Opa, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Deixa eu mandar o link aí. Deixa eu mandar o link aqui pelo WhatsApp aqui, pessoal. Enquanto eu vou pegando o link aqui, cadê, cadê, cadê? Estamos ao vivo, pessoal. Deixa eu mandar o link aqui pelo WhatsApp, pro seu WhatsApp, aí você compartilha. Maravilha. Opa, cadê? Enquanto vai abrindo o celular, tá lento aí, ó. Olá, pessoal, boa noite. Cadê? Faz falta os meninos ali, ó, com os efeitos. Palmas, palmas! Palma aí a montanha, né? É que tem no celular o efeito especial, mas aí tem que tá lá no som, lá, pra ligar o cabo lá no som pra pôr os efeitos. Enquanto tá abrindo aqui, ó, tá lento aqui o celular. Opa, cadê? Abriu, opa! É contato demais também, né, Renino? Isso aí o celular dá uma... Rapaz! Ó, mandei o link aí pra você. Cadê? Tá indo. Aí, enquanto eu tô mandando o link aqui, eu vou... Onde é que eu vou? Deixa eu pegar aqui, o que que eu... Cadê? Cadê? Pegar um dos cartaz aqui. Eu tinha feito um meia-boca aqui, não estou igual o seu, não, mas eu... Mas eu não sei onde é que eu coloquei o meu cartaz, não. Paz, cadê o meu cartaz? Ah, ficou aqui, ó. Ah, deixa eu mandar agora. Opa! É que o celular aqui tá bem lento aqui, ó, pra ir. Opa! Isto aí. Deixa eu pegar isso aqui. Cadê? Cadê? Isso tudo era pra ter feito antes, mas na correria não fiz aqui ainda. Procurando aqui, cadê? Ah, King Lara aqui também, ó. Opa! Deixa eu olhar aqui. Boa noite, boa noite. Deus abençoe a todos. Estamos começando mais um Cast Entrevista. Também em parceria com a nossa amiga a Júcia ali do Divulgue Top. Deixa eu mandar aqui. Mandar pra mulher, né? Senão, cadê o link? Cadê o link? Fica o Paquilhar também, né? Deixa eu mandar aqui pra... Pra Hollywood. Cadê a família Buscapé? Grupo da família Buscapé. Cadê? Cadê? O Ronaldo. Só não vou mandar pro outro irmão, não. O outro irmão tá na programação dele. Família Buscapé. Cadê? Sumiu aqui a família. Na hora que a gente precisa, né? Aqueles ontem e meia ficam alguns lá pedindo o link. Deixa eu digitar aqui. É... Cadê Buscapé? Ah, é? Pega... Não, pega o... Eu não passei. Olha, com os convidados aqui, não passei o Wi-Fi daqui. Cadê? Tá ali no papel ali. Não tá não. Procura aí RCT. É só procurar aí RCT. Aí a senha. Opa! A rede é RCT. A senha tá aí, tudo minúscula. É que eu escrevo com letra maiúscula mesmo, mas é tudo minúsculo. Tudo junto. Coloquei essa porque aí eu não esqueço, né? Cadê? Não, eu coloquei, coloquei. Não coloquei, não dá certo. Não era aqui que era pra colocar. Calma aí, calma aí, pessoal. Opa! Prontinho, prontinho. Deixa eu verificar aqui. Eita, calma aí, Salomão. Deus abençoe. Ronaldo! Só que esse não é o Ronaldo do Corinthians, não. É o Ronaldo, nosso amigo Ronaldo. Cadê? Deixa eu só dar uma verificada no som e já vamos dar uma boa noite aqui pro nosso... É, o fundo de musical tá ali, não tá tão alto. Maravilha. Maravilha. Boa noite. Estamos aqui começando mais um Cast Entrevista nos estúdios da Rádio Cast TV. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. Opa, a plateia ali. A plateia tá animada, batendo palma. Uhul. Mais um Cast Entrevista aqui, ó, nos estúdios da Rádio Cast TV. E outra, tendo a honra de receber aqui nosso amigo aqui, ó. Nosso amigo Jaziel, aqui nosso amigo de Noé. Quando desceu da arca, nós estávamos lá cumprimentando ele. É mais ou menos pra ele. Brincadeira, olha. Nosso amigo Jaziel aqui também. Me dá uma boa noite aí pro público, pra todos que estão ouvindo e assistindo também com imagens, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer muito grande, Renita, estar aqui. Poder te prestigiar, né? A gente é amigo aí, que nem o Renil você falou aí, de longas datas, vamos assim dizer. E é uma satisfação muito grande. Um compartilhar da alegria do outro, né? Graças a Deus. É que nem a Bíblia fala, né? Que com boi, com a sua beia, que os irmãos vivem em união. Pode falar, só ouvir aqui, ver se tá alto o seu, vai. Isso é uma maravilha, né? Poder estar junto com os irmãos, poder estar junto aí com o Renil, é uma maravilha. Eu tô muito feliz, poder estar aqui nessa noite. Ó, aqui, ó. Já entrou aqui, opa, aqui, ó. Tá entrando aqui, meu filho amado, Deus te abençoe. Ó, Ana Paula, né? Ana Paula colocou aqui, meu filho amado, Deus te abençoe, meu filho, sucesso na sua vida. Você tá mãe? Minha mãe, beijo, mãe. Ô, rapaz, senhora, minha irmã, Deus te abençoe. Opa! Vai compartilhando aí com o povo aí, ó. Vai compartilhando, todo mundo assiste aqui pelo Facebook aqui. E também amanhã já vamos, amanhã ou depois a gente já coloca no YouTube já também. Em breve a gente vai voltar a fazer ao vivo pro Facebook e pro YouTube. Nós estamos pra Rádio Quest TV, ao vivo na rádio, ao vivo no Facebook. Mas em breve, em breve, nós vamos estar ao vivo, além da rádio, pro Facebook, pro YouTube e também pro Instagram também, hein? Em breve, vão orando aí, faltam alguns ajustes aqui, mas para Deus nada é impossível. Daqui a pouco nós estamos voltando a fazer pra múltiplas plataformas. E vai compartilhando aí, povo, amém? E é uma honra ter você aqui, amigo de longa data. E teve um tempo que nós tínhamos perdido o contato, aí depois foi um ano, lembra? Foi um tempão que ficamos sem ter o contato, eu não vi. É que no meio do caminho também, querendo ou não, às vezes a gente troca de chip, troca de celular. Eu também troquei o meio também. A gente vai se perdendo, mas o bom é que a gente sempre conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém. E sempre acha, né? E sempre acha e vai dali, vai dali, vai dali. Vou sair daqui, vou sair daqui, vou sair daqui. Igual semana passada teve o Salomão também. Conheço ele, vi assim no mercado. Tinha um tempo que nós ficamos sem se ver, então não estava falando muito que estava sem se ver. Aí depois, opa, está aqui o zap dele novamente. Gente, opa, estamos aí. Na semana passada ele veio aqui. Salomão, nosso amigo, está ali, ó. Salomão está ali com o super sacolão, hein? Daqui a pouco a gente fala do super sacolão aqui, ó. Já vou falar logo. Super sacolão, aqui no Jardim Cubico, ó. Na rua Porto Velho, número 534, ali, ó. Próximo à Salgateria, em frente ao Center... Eita, esqueci o nome do Center... Mas, ó, próxima à Salgateria ali, ó, ao Bonfim. Falou o Bonfim do Jardim Cubica, todo mundo sabe. É um sacolão novo aqui, ó. E como é novo, tem muitas ofertas. Super sacolão, hein? Ainda está com a faixa pequena, que ele já quis abrir logo. Em dezembro, se Deus quiser, vai ter a inauguração mesmo, propriamente. Mas já está funcionando, já. E, ó, ofertas que não acabam mais, hein? No super sacolão. Rua Porto Velho, número 534, no Jardim Cubica. Próximo ao Bonfim, hein? Isso aí, pode falar. Em frente ali é o Salém, né? Tem uma escola ali... Tem o Salém, fica na mesma calçada próxima ao Salém ali, ó. Não em frente, mas no... O Bonfim está lá mais à frente, tem o Bonfim como referência, tá? Coisa de uns 100 metros ali perto do Bonfim ali. Ah, sim. É, eita. Maravilha. Maravilha, maravilha. E estamos aqui... Opa, lendo o comentário aqui, ó. Olha o... Olha o paizão chegando também. É sua mãe que colocou aqui, ó. É sua mãe. Cadê? Abre mais. Olha o paizão chegando também. É o... O Iel Ferreira? José Ferreira. Não, aqui está um coisalhamento aqui, que às vezes clica e não... Aí colocou o Ferreira aqui, ó. Seu pai? Meu pai. Beijo, pai abraço. Opa, aí, ó. Também... É... G... G... I... E... G... L? G... L é meu nome. G... Ai, meu Deus do céu. Quase perdeu, irmão. Zé, porque, ó... O óculos está tão embaçado aqui que eu não estou conseguindo ler direito e já... Eu tenho que trocar isso, ó. Quase dois anos com esse. Já passou do tempo, já. Já passou do tempo. Ó, o G... 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 Se Deus quiser, ele vai estar aqui também. Queremos você aqui, rapaz. Aqui no podcast também. Vamos marcar com você aqui. Estamos precisando de uns apoiadores, de umas parcerias. Ó, que maravilha. G... G... Vamos precisar de você. Depois, ó... Vou falar aqui com o Zy. Vou chamar de Zy, né? Eu chamava de Jaziel, mas aí eu fiquei sabendo que é Zy, né? Os familiares ali. Os familiares. Mas, ó... Tô na família, ó. Sou da família, hein? Conheço muitos anos, então, Zy. Não, o Jaziel, o Zy. Então, uma hora eu vou falar uma coisa, outra hora eu falo outra e... Fica à vontade, meu querido. É, graças a Deus. Logo mais a gente vai falar o porquê nós chegamos no nome Zy. Daqui a pouco a gente vai falar o porquê Zy. Ok, ok. Então, ó... G... Eita. GL. GL. Depois vou estar marcando aqui, tá bom? Pra você estar vindo aqui. E qualquer coisa a gente marca pra no dia vir ele, vir você, 102 aqui na bancada. Uma entrevista a dupla aqui e vamos que vamos. E vamos divulgar também. E ele, no caso, ele tem... Já a gente começa a falar de você, mas ele também trabalha com o quê? É... Como é que é nome? Artigo... Ele trabalha com artigos variados, né? Ele trabalha com produtos eletrônicos, com... Eita, tô ficando gripado. Venda de utensílios domésticos... Cara, ele vem de tudo. Tudo tem um pouco. Oxi. O que mais? Já tô... Precisou de equipamentos eletrodomésticos, eletro eletrônico, né? Eletro eletrônico. Precisou... Opa, procura onde tem Facebook, tem Instagram... Tem, tem... JP Variedades. JP Variedades, com o melhor preço da região e qualidade, hein? Ó, eu só peço pra irmã, se não for muito incômodo, eu acabei esquecendo as garrafas d'água ali e já comecei a dar um pouquinho de sede. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Ô, Glória. É, não falei, ó. Tá aqui, ó. A esposa de Aziel aqui, tá aqui também. Nossa irmã Cíntia, tá ali, ó. A esposa da minha companheira. Isso, ó. Aparece aí na câmera, dá um oi pra todo mundo. Boa noite. Deus abençoe a tesão abrinha aí, ó. Fique à vontade. Já vamos começar, ó. Opa, parabéns, sucesso. O GL colocou, meu irmão está chique aí, hein? Valeu, opa, tranquilo. Valeu, Gê. Ó, ele colocou aqui, ó. A gente marca isso. Vamos marcar sim, tá bom? Vamos estar marcando pro mês de novembro. A gente vê uma data no começo de novembro aí, pra tá marcando. Graças a Deus, tá. Ele vem aqui, né, em troca, né, nós, né? Oi? Dá aquela força lá. Um ajuda no outro, né? Ah, aqui tamo aqui um pra ajudar o outro. A gente vai aqui, ó. Eu já tô vendo na mesa que eu tô ganhando até presente. Olha, que maravilha. Daqui a pouco a gente entra. Porque olha a outra coisa que eu tô vendo aqui, ó. Ok, ok, hein? Sim. Ó, panfletinho da Zilin. A TV, mas quem tá em casa... Ó, quem tá em casa, eu coloquei na TV, mas nem tá dando pra ver direito. Porque a TV tá só Jesus na causa. Ela deu um probleminha no LED. Tá um pouco escuro, assim, ó. Então tá meio pequenininho. Mas, esquenta a cabeça, não. Vocês entrando no site aqui da rádio, tá lá Zilin. Vocês entrando no Instagram da rádio também, tá Zilin. Então, entrando no Instagram da Zilin, aí que tem Zilin mesmo, hein? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto da Zilin. É... José Ferreira. José Ferreira é meu pai. É o seu pai? Colocou. Olha eu, olha eu aí também. Olha eu aí também, Zy. O paizão Ferreira. Opa, Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe. Papai e mãe, né? A raiz, que é a base ali de tudo, né? E eu louvo a Deus aí pela vida do meu pai e da minha mãe. Se eu tô aqui hoje, né? É primeiramente a Deus, né? E segundo aos meus pais. Porque sem dúvida alguma, se não fossem eles, a oração, a intercessão, os ensinamentos dele, eu já não estaria aqui. É verdade, hein? É graças... É mérito deles, né? Graças a Deus e mérito deles que eu tô aqui. Graças a Deus. Deixa eu mandar também aqui, ó. Mandar também, mandar também um beijão também pra minha esposa, pro meu filho, Eliud também, entrou também. Opa, minha esposa, Eliud. Eliud, a Cíntia chegou aqui, a primeira coisa que perguntou, colocar a D, Eliud. Eliud, você não vê, Eliud. Tá cansado, Eliud. A Cíntia foi pra Guarizou, chegou cansada. A Cíntia tá aqui no estúdio aqui, ó, que ia ver você, o Vinícius. É, e também o filho de você, que tá bem grande também, né? Quantos anos? Seis anos. Seis anos, mas eu vi outro dia, tá seis anos, mas bem grande. Tá grandão, tá grandão, ele. Na turma dele, ele é o mais alto que tem na turma dele. Eita, olha... Mas se Deus quiser, a gente vai marcar, aí uma pizza pra... Ó, vamos marcar, vamos marcar sim, irmão. Colocar os papos em dia, né? Colocar os papos em dia, tem tanto assunto em dia, tem assunto de igreja. Congregamos, daqui a pouco a gente entra um pouquinho, rapidinho. O programa é bem rápido, irmão. Pra quê? Pra todo mundo ficar com gosto de quero mais e a gente depois trazer novamente. Se bem que, ó, Zilin, figurinha carimbada aqui, vai ser aqui no nosso podcast também. Se Deus quiser. Se Deus quiser, em nome de Jesus. E, ô, irmãos, vão orando, vão orando aí, amém? Porque tudo depende de oração, né? Tudo que a gente vai fazer, qualquer negócio, tudo, a gente tem que colocar Deus na frente. E eu creio que você, como homem de Deus... Sem dúvida alguma. Sempre coloca Deus na frente, nesse também novo empreendimento, colocou Deus na frente também. Tá sem ouro, Zilin, né? Sem dúvida alguma. Começando aqui pelo começo, como eu falei, vamos ficar aqui ainda mais uns 50 minutinhos aqui conversando. Mais ou menos uns 40 minutos aqui. Pra não terminar muito tarde, saindo daqui, ainda tenho mais dois compromissos, né? Um, aquele que eu falei de levar o negócio lá. E o outro que eu ainda tenho que fazer os cartazes ainda do super sacolão, né? Você que precisa fazer cartazes pra sua loja, você que tem um negócio, quer fazer cartazes de loja, cartazes de sacolão, de folhetinho pra mercado. No caso, eu não imprimo, só faço cartazes virtual, né? Mas, estando pronta a arte, ou você tanto compartilha nas suas redes, também pode mandar imprimir, né? Qualquer coisa é só entrar em contato aqui, aí na nossa página do Facebook. Tem o número aqui, que é 1169-698-0742. E outra, além de eu criar arte pra você, do que você tá vendendo, ainda também eu divulgo nas nossas redes sociais, tá bom? E aqui, a gente tamo aqui um pra ajudar o outro, tá bom? É lógico que não é nada que pese no bolso de ninguém. Começando aqui pelo começo, né? E o pessoal vai entrando, vai entrando. Aí, Lúcia, mandando a paz e o Senhor pra todos. Daqui a pouco eu leio mais comentários. Vai compartilhando, gente. Compartilha no grupo de... Pega o link aí, ó. Pega o link, vai nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, compartilha pras pessoas no WhatsApp. Compartilha nos grupos aqui também do Facebook. Falar nisso, eu vou fazer uma pergunta e quando você responder, eu vou e... E já começo a compartilhar aqui, que eu não coloquei aqui pra... Não compartilhei ainda no Facebook, só no WhatsApp no grupo, né? Compartilhar no Facebook. Começando aqui do começo aqui. Vamos lá. Perguntando assim, sobre as suas origens. Onde você nasceu? Você é natural aqui de Guarulhos mesmo? Ou não? Onde você é? Então, Renilson, eu sou lá, rapaz, de uma terrinha, de uma pequena terrinha, chamada... Bonança. Bonança. Fica ali em Pernambuco. Bonança, Pernambuco. É isso. Fica, pra quem não conhece muito, fica próximo de Vitória e de Santo Antão. É uma cidade ali mais conhecida. Vitória e de Santo Antão, já ouvi falar. Já ouvi falar. Já ouvi falar, né? Mas é uma cidade pequenininha. É uma cidadezinha boa. Boa assim de se morar. E eu sou de lá, né? Porém, eu vim aqui pra São Paulo muito novo, né? Quanto anos? Um ano de idade. Um ano de idade é praticamente um paulista. Estou brincando aí. Só que o tempo foi passando e a saudade lá da minha mãe e do meu pai foi batendo lá. Porque as familiares ficaram lá no Pernambuco. Ah, no caso, então, você veio... Vem mais quem, no caso? Não, eu vim com o meu pai, com a minha mãe mesmo. Vim com seu pai e sua mãe. Meu pai veio com cinco filhos pra cá, né? Eita, já tinha cinco, tudo pequeno. Tudo pequeno. Na época era tudo muito pequeno. Mas, assim, rapidinho, já você volta pra isso, assim, mas você era o mais novo, era o do meio, era o mais velho? Ah, o país é uma escadinha. Eu sou do meio, eu sou do meio. Tem meu irmão, o JL, que é empresário também, vai estar aqui no seu podcast. É um que eu conhecia, um de seus irmãos, que eu nem sabia que era seu irmão. Então, a gente deve ser o JL, né? Porque ele, né? Ele congregava no Belém. Isso, ele congregou no Belém. Congregou no Belém. E ele congregou também no Madureira pra gente. No Madureira também. Ele congregou lá um tipo no Madureira. Aí tem o JL, tem uma irmã minha, a Priscila. Não, a Terra Biquela. É tudo nome, meu irmão, é tudo nome. Meu pai aí, ele gosta de Víbia. Ele pegou e eu, deixa eu procurar aqui na... Opa, tá caindo aqui. Pode continuar, só caindo. O camarada, quando gosta de Víbia, meu irmão, ele vai... Tem um presentinho que deram pra colocar, não gostei do nome aqui, mas é um presentinho que deram e eu coloquei aqui. Continua aí. Embelezão aí, Lu. Então, o camarada, quando ele gosta de Víbia, Renilson, ele vai se inspirar na Víbia, não tem jeito, né? Aí vai se inspirar na Víbia. Todos os nomes dos meus irmãos, todos os meus irmãos da Víbia, né? Então, tem meu irmão JL, tem minha irmã Miquela, tem minha irmã Priscila, aí depois... Priscila já é o nome, já... É a única que é conhecida, é comum, né? Comum, comum. Os outros é tudo incomum, vamos assim dizer, né? Rapaz, vai apanhar depois, não. Pode falar, é continuar. Aí tem a Priscila, depois tem eu, que é o Giaziel, e depois tem a minha irmã, a Aurelie, né? Que é a menorzinha. Então, eu tô quase ali aqui no meio. Quase ali no meio. E aí, continua aí. Veio, vieram pra cá. Aí nós viemos aqui pra São Paulo, né? Porém, como eu falei pra você, a saudade vai batendo, a minha mãe foi batendo lá pela minha avó, os parentes ficaram lá no Pernambuco e eu acho que mais ou menos em 2000, eu não sei a data exata, Renil, mas mais ou menos no ano 2000, acho que por aí, 99. Eu não sei se alguém consegue, se alguém tiver acompanhando aí, conseguir falar o ano, minha mãe ou meu irmão aí, que tiver acompanhando, conseguir falar o ano que nós retornamos pro Pernambuco, fala aí pra mim, pra mim, por favor. Só sei que mais ou menos nesse ano nós retornamos pro Pernambuco, Renilson. E lá, rapaz, a gente pagou um preço, vamos assim dizer, né? Na época eu era pequeno, mas segundo o meu pai relatava, né? Segundo o meu pai conta, não era o tempo de Deus, né? De eles retornar lá pro Pernambuco, né? E assim, Renilson, a gente que é cristão, a gente que tem a raiz ali firmada em Deus, a gente sabe que, rapaz, ir sem a direção de Deus não dá, né? O crente pode fazer tudo, rapaz. Mas não pode ir sem a direção de Deus. E segundo relatos lá que o meu pai conta e nos conta até hoje, né? Não era, naquele momento, não era pra gente ter retornado pro Pernambuco, não era aquele momento de Deus. E mesmo assim eles foram, mesmo assim nós fomos pro Pernambuco. E ali, rapaz, nós pagamos um preço muito grande, Renilson. Rapaz, pense numa prova terrível, viu? Pense numa prova de você procurar uma bolacha num pacote de biscoito e não achar. Foi uma prova terrível, terrível demais. Mas assim, eu louvo a Deus porque o crente, Renilson... Pode falar, só tô agitando aqui que eu tô sozinho aqui, gente. Quando ele passa... Sozinho que eu falo assim, não. Os técnicos de imagem aqui, né? Os técnicos deixaram ele na mão hoje. Deixaram na mão aqui, Renilson. É brincadeira, pessoal. O Renilson quis reduzir o custo e mandou... Reduziu o custo aí, ó. Mandou metade do cinegrafista embora, rapaz. Fala lá, vão, que aí eu tenho que... Isso daí é um problema. O camarada manda a metade embora. Aí eu tenho que... A gente tá tudo aqui, ó. Aí, Renilson, a gente voltamos lá pro Pernambuco e, como eu falei, o crente ali, sem a direção de Deus, o preço a ser pago é muito grande. Porque aí foram pra lá e... Fomos pra lá. Aí é onde a coisa apertou. Exato. Eu lembro, eu lembro de uma profecia que meu pai, ele falou, que ele recebeu quando a gente morava, acho que em Trampo da Rocha. Ele já tava planejando em retornar pro Pernambuco. E ele falou que ele foi pro culto, né? Se não me falha a memória, e ele... E alguém deu uma profecia pra ele, falando assim, eu vejo uma placa de venda. Deus manda falar pra você, tira a placa de venda. E ele não tirou, né? Não tirou e falou, não, eu vou assim mesmo e não vai dar certo. Chegamos lá, chegamos lá, que nem eu falei pra você, pagamos um preço muito grande. Mas o bom é que o crente, ele passa pela prova dando glória a Deus, igual diz a canção lá. Então, assim, era uma vida muito sofrida porque nós pagamos o preço. Mas quem tem Deus, não tem como ser feliz em isso. Você tá na prova, mas se você tem Deus, você tá feliz, meu irmão. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. É bom demais. Se você tá com Deus na prova, é bom demais. É bom demais, hein? Não adianta tá num palácio sem Deus, porque não tem paz, não... Mas você tá na prova com Deus. Eu prefiro tá na prova com Deus do que tá num palácio sem Deus. Sem Deus. Não adianta. Dinheiro no mundo, pra mim, usurparia lugar de Deus. Ó, é verdade. Aí depois, a segunda vez, aí, onde retornaram, depois... Depois do preço pagou. Aí teve que pagar um preço, teve que remar tudo de novo pra voltar, né? Porque assim, meu irmão... Pra arrumar dinheiro pra voltar, aí foi difícil, né? Foi difícil. Assim, ó, se Deus falou pra não ir, você ir, pode ir. Mas prepara pra pagar o preço. Deus não deixa, Deus não desampara, não. Qual é o pai que vai desamparar o filho, né? Deus não desampara, não. Mas se prepare pra pagar o preço. Seu pai colocou aqui, foi o seu pai? Foi. Ele colocou... Quando voltamos do Pernambuco... Não, que voltamos... Pernambuco, né? Colocou dois mil, voltamos... É, foram em dois mil e voltaram em dois mil e quatro. Isso, voltaram em dois mil e quatro. Aí, depois de pagar o preço, nós retornamos em dois mil e cinco e viemos aqui pra Guarulhos e estamos aqui até hoje, acho que de dois mil e cinco pra cá. Rapaz, já! Ajuda aí, meu irmão. Quantos anos faz? Quantos anos? Eu pedi ajuda aos universitários. É, dois mil e cinco pra dois mil e vinte e três. Ó, dois mil e cinco pra dois mil e vinte e três são dezoito anos. Dezoito anos, ó. Quase dezoito anos. Rapaz, tem bem fechão. Fechão, fechãozinho, né? E estamos aqui. Então, aí voltaram a família, graças a Deus, sempre... Você já nasceu no ar cristão, já? Já nasceu no ar cristão. Graças a Deus, olha. Meu pai, ele sempre... Desde pequenininho. Meu pai, ele é presbítero das Assembleias de Deus. Não sei se pode falar ou não. O quê? Ministério? Ministério? Aqui, fôlego não é livre pra... Aqui, o pessoal só não pode elogiar o nove dedos aqui. O resto, né, Jesus? Meu pai, ele é presbítero das Assembleias de Deus do Ministério do Belém. Mas, desde pequenininho... Ó, desculpa o pessoal que gosta do nove dedos aí, mas cada um é aqui. Aí não dá, né? E eu lembro, eu lembro do meu pai, ele... Eu lembro do meu pai, ele sempre pastoreando, né? Então, assim, mesmo ele sendo presbítero, odiado... Sem presbítero, assim, é Deus do Ministério do Belém, né? Não. Não, era do Ministério do Belém. No Pernambuco era missão, né? Minha esposa era Belém também. Então, lá no... É Belém. Lá no Pernambuco, bota uma bagunha aqui, pessoal. O que que é a contagem? Minha esposa também a vida toda, uns 30 e... Ela passou uns 36, 38... Uns 38 anos no Belém. Só saiu do Belém quando nós nos casamos, em 2010. Aí saiu do Belém. Mas era do Pernambuco. Não, ela... É, 36 anos. Aí depois ela veio pra São Paulo, aí ficou dois anos morando aqui. Aí morava com o tio, a tia dela, ia no Ministério do tio e da tia dela, lá em Santo... Santo André, não. São Mateus. E aí casamos, eu tava no Madureira e fomos pro Madureira, né? Meu pai, meu pai, ele que eu falei, ele sempre... Eu lembro do meu pai pastoreando, desde pequenininho, né? Oh, graças a Deus. Mesmo ele sendo diácono, na época eu acho que ele era diácono, auxiliar de trabalho. Mas já dirigia, já pastoreava. E pra mim, dirigir a igreja é pastor. Dirigir a igreja é pastor. Na Vila Isabel. Na Vila Isabel, né? Eu era cooperador, depois fui diácono e vocês me chamavam de pastor. Eu não era pastor, eu só dirigia junto com o Jair lá, mas... É porque dirigia e o pessoal já considerava como é pastor. Não tem como nem dizer que não é, né? Porque você tá ali cuidando das ovelhas, né? Dando assistência ali, independente se você tá sendo o primeiro pastor. Você tá ali dirigindo, dando assistência. Se o pastor faltar que vai assumir a você, você é pastor, né? Pelo menos no meu entendimento, no meu ver, é pastor. Eu também, no meu ver. E eu lembro do meu pai sempre pastoreando a igreja. E meu pai, ele sempre foi uma assembleana... Não sei se pode dizer ou não, se ele vai ficar meio chateado ou não. Cuidado! Meu pai, ele sempre foi uma assembleana belenista roxo, né? Ele sempre foi uma belenista roxa. Hoje, hoje eu acho. Eu acho que por conta das circunstâncias da vida que eu não vou entrar aqui... Rapaz, cuidado que você faz, então, ó... Ele só é assembleano, não vou dizer que ele é roxo mais. Vou dizer que ele é só assembleano, né? Enfim, eu nasci no berço cristão, né? Graças a Deus, nunca me desviei, né? Pro berço evangélico. Graças a Deus. Claro que eu já passei por momentos espirituais. Eu acho que ninguém... Ninguém é um... Deus não criou super-heróis, né? Quem nunca passou por uma dificuldade espiritual na vida. Já passei por dificuldades espirituais, mas nunca me desviei dos caminhos. Graças a Deus, ó. Graças a Deus. Aí vieram pra cá, teve uma infância. Então, tá adiantando um pouco mais. Ó, que Deus abençoe a todos que estão aí ligadinho. Você que tá aí pela rádio, você que tá pelo site, entra no Facebook, procure aí, ó. No Facebook, você vai colocar arroba podcastentrevista, que é o nome da nossa página, né? O programa é o Cast Entrevista, mas o nome da página é podcastentrevista. Isso é pra quem tá pela rádio, quem tá pelo site e quer ver com imagem. Quer ver com imagem? Vai pro Facebook, tá bom? E você que já tá aí no Facebook aí, ó. Eu te peço, continua. Vai compartilhando. Eu tava olhando aqui agora. Estamos aqui com 15 compartilhamentos. Vamos ver se a gente chega aí nos 20 compartilhamentos. Vamos, gente? Compartilha aí, ó. Você que tá assistindo, só dá um clique aí e compartilha aí no seu Facebook também. Tá bom? Então, vai compartilhando. Continuando aqui, nossa conversa. Eu conheci você em 2012, 2013. Não, na verdade, eu conheci você, Rinesco. Eu acho que quando a gente namorava ainda. Não, vocês namoravam na época. Quando vocês foram congregar lá. Isso, na primeira vez. Pastor Cícero, rapaz, Senhor. Esqueci de mandar no zap dele aqui, ó. O link pra ele. Manda aí pra ele. E eu tenho o zap dele aqui. Se me mandar. Pastor Cícero, rapaz do Senhor. Ô, abençoado. Tudo bem? Não tá ainda ao vivo, mas na hora que ele vê... Vai saber, né? Eu lembro. Abraça aí, pastor Cícero, meu sogro. Homem de Deus também. Homem de Deus, hein? Homem de Deus também. Homem de Deus. Homem de Deus. Homem de graças a Deus. Não tenho nada que desabore. Sendo bem mais velho do que eu, me chamava de pastor. Olha. Rapaz. E ele já era presbítero na época. Acho que já tinha dirigido igreja. Quando vocês foram pra lá. Já. Já tinha dirigido igreja. Presbítero. Aí, na época, ele tinha... Então, seu pai já era pastor, né? Eu era pastor. Não, ele já era pastor. Perdão, pastor. Perdão. Eu conheci a Cícero. O pai dela era pastor da igreja local, na época. Então, ele já era pastor. Ô. Que ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Ansalca. E aí, ele já era pastor. Mas aí, teve uma época que saiu do Ansalca e foi congregar na sub do Madureira, ali da Vila Isabel. Onde estava eu e o Jair, que eram os pastores ali, os dirigentes ali, né? Mas o pessoal se chamava de pastor, né? Estava dirigindo. E eu ficava todo meio que sem jeito, assim. Porque eu falava... Até eu comentava que eles falavam. Meu Deus. Eu falei, o irmão já é pastor. Já dirige a igreja. E aí... E é bem mais velho do que eu. Não que eu estou chamando de velho. Mas assim, mas velho, eu estou com 40 aí. Vou fazer 44. Ele tem quanto, hein? Não vou pegar meus... Eu ia falar. Mas aí depois ele... Mas se eu vou fazer 44, ele já era mais velho que eu, ia estar com... Já... 50 e poucos já. Não, mas eu posso dizer que está de lado a lado. Eu estou com 50 e poucos lá, né? Então, aí... Mas eu ficava de mel. Eu falava... E na época eu tinha, o quê? 20 e poucos anos. Acho que 30, 32, por aí. E eu ficava assim, eu falava com ele. Eu falei, nossa, eu falei, olha, o irmão... Eu falei, ele é muito humilde, hein? Porque ele já veio do Ansalca. Dirigiu igreja, é pastor. E aqui, ó, fica aí no lugar quieto e me chama de pastor. Eu falava na época para ele hoje, né? Eu falava, nossa, eu ficava admirado. Eu falei, por causa da humildade, né? Porque tem pessoas... Não, eu conheço pessoas que às vezes eram de acne e desfaziam de mim, né? Porque às vezes eu era... Quando eu era ainda cooperador e dirigia lá, e o pessoal me chamava de pastor, mas tinha outras pessoas. Não vou falar que é na Afonso Cunha, né? Aí tinha outros, fala... Aí, quando eu também... Quando eu era diácono também... É lógico que no Madureira, o máximo que a pessoa sobe é até presbítero, né? Se bem que eu não saí de lá para ser ungido a pastor. Saí porque Deus já falou que o tempo acabou e tive que ir, né? Mas isso é assunto para outra conversa. Graças a Deus, temos portas abertas no Madureira. Eles sempre iam cooperar na igreja quando nós estávamos aqui no Cubica. E graças a Deus. Mas eu ficava admirado assim, né? O pastor Cícero também. Eu falava, olha, rapaz, a humildade dele. Então, eu lembro que chegou na Subdávia Isabel, não me recordo muito bem o ano, mas chegou lá para congelar lá o pastor Cícero com a sua família. E tinha um rapaz ali, tal. Que namorava... Era noivo, já? Não, namorou, não era noivo. Só não tinha noivado, né? Na época a gente namorou. Aí namorava com a jovem, filha do pastor. Aí o rapaz também, sabe? Um rapaz simpático. Também um rapaz humilde, tal. Tá ali sossegado também, falando de você, né? E chegou lá, né? Congregou ali com a gente. E aí, ainda dirigimos a mocidade junto, né? Foi, nós liberamos a mocidade junto. Liberamos a mocidade junto. Tinha até me esquecido. Eu acho que naquela época, quando você chegou... Não, acho que não. Foi o quê? 2015? Não. Não, não. 2015 não foi antes. Na primeira vez foi antes. Primeira vez foi antes. É porque eu pedi para sair lá da... O Jair e eu que dirigia lá. E eu pedi para sair porque eu estava trabalhando no aeroporto. Deus abriu a porta lá. E eu não tinha tempo. Só ia para a igreja dia de domingo. Dia de sábado de domingo ou só no domingo. Não tinha tempo. E aí, eu pedi para sair. Aí, mandaram o outro para ficar no meu lugar lá junto com o Jair. E aí, depois eu voltei de novo. Mas aí, eu voltei para ser... Depois de 11 meses, aí eu já estava com o horário mais flexível lá no serviço. Aí, o pastor pediu para mim voltar. Só que aí, pediu para voltar como um terceiro. Aí, foi onde eu fui liderar a mocidade. Acho que foi em 2015. Não. Foi em 2016. Mas acho que você já não estava mais lá quando eu voltei. Quando eu voltei, vocês não estavam, não. Que era o Arivelto que estava dirigindo a mocidade. Eu cheguei a liderar também junto com o Arivelto. Porque na época aí que nós se conhecemos... Eu vou chutar aí mais ou menos o quê, irmãos? Ah, eu sou ruim de memória, rapaz. Não, 15 não. Os 13 anos atrás, eu acho. Eu vou chutar os 13 anos atrás que nós se conhecemos. E nós ficamos um tempo ali, determinado também por Deus. É. E aí, depois, um pouco tempo depois, eu acabei casando. Eu casei e nós estamos morando em Alvorada. Eu fui... Você me convidou para pregar lá. Você lembra disso? Eu lembro. Eu lembro que você foi lá. Eu lembro que você foi lá. Eu fui lá pregar lá. No Alvorada ali. E nós casamos em Alvorada. E como a igreja era, querendo ou não... A gente morava em Alvorada. Na época, não tinha carro e tudo mais. Não tinha como eu congregar aqui mais, né? Então, eu fui congregar na igreja, lá no Alvorada, né? E depois que eu casei, fiquei dois anos pagando aluguel, né? E aí, depois, eu lembro que meu sogro construiu lá em cima da casa dele. Falou para a gente, ó, aqui embaixo está disponível. Se vocês quiserem ficar aqui, passar uma chuva aqui, né? Em vez de pagar aluguel, vai ajuntando ali uma graninha para poder comprar o que é de vocês. Eu aceitei a proposta, retornei. E nós retornamos também para o... Ministério Massalca? Para o Ministério Massalca, não. Para o Madureira. Foi na época que eu liderei a mocidade junto com o Parivel. Só que aí Deus concedeu a graça de me dar um carro, né? Eita, ou glória! Aí eu retornei para o Alvorada, né? Porque foi uma... A igreja, assim, que eu... Assim, não tenho nada que falar dos meus irmãos do Madureira. Eu amo todos em Cristo Jesus. Mas eu acho assim, Renil, você tem um lugar que você se sente bem. Tem um lugar que você se sente bem? Não é desfazendo o outro. Não é desfazendo o outro. Não é que você se sente bem. Exatamente, meu pai, por exemplo, gosta muito do Belém, né? Que eu falei para você, né? E você não ficou no Belém. Não, eu não fiquei no Belém exatamente porque eu fui em cima de cima. Aê! E aí eu... Como eu jogo só a pegada a ministério, é claro que a gente olha e pede a direção de Deus. Eu confesso para você que eu não sou esse negócio a pegada a ministério. Eu não sou. A gente não pode sair assim também, né? Jogar o ar e sair sem a direção de Deus, né? Mas... Aí nós retornamos lá para o Alvorada. Lá no ministério. Ansalca. Ansalca também. E estamos lá até hoje, né? Graças a Deus. Estão lá até hoje, dando glória a Deus. Maravilha. E no Ansalca... O meu sogro está dirigindo aqui o da Filizabela. O meu irmão congrega lá com ele. Meu sogro, eu acho que ele não vai lá ali mais não. Já faz tempo. E ainda depois do serviço que fez ali, ó. Reformou, mudaram para ali. Ficou ótimo a igreja, hein? Ali eu acho que ele vai até... Ele fala que não, mas eu acho que ele vai até... Até Deus permitir. Deus permitir, está ali dando glória. Então, é... Falamos da igreja, trabalhamos. Isso é só um resuminho, gente. Que a hora voa, hein? Resumir é pouca história, né? Resumir que a hora voa, ó. Já está chegando a hora... Está nove horas, né? É. E... Olha aí, você falou, gente. Rapaz, falei a hora que voa. Gente, primeiro aqui, né? Vamos receber o meu presente. Ô, Mar... Ó. Calma aí, daqui a pouco a gente continua aqui ainda, gente. Vamos falar da Zilimp ainda. Rapaz, o nome da Zilimp. É. Da empresa Zilimp. E a gente... Ó. Aê! Cadê as palmas? As palmas! Uhul! Meu tio, muito emocionado. A gente está presente. Liga, não, gente. É que eu brinco assim também, para ficar mais em conta aí. Gente, ó. Agradeço mesmo. Deus abençoe. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Vinícius, Vinícius, ele está olhando ali. Vinícius, acho que agora... Se ele ia dormir agora com o Vinícius, não dorme. Agora o Vinícius vai ficar acordado até a hora que eu chegar, né? Se bem que ele dorme tarde, né? O meu filho... Além de Deus, se abençoe. Muito obrigado. Eu falei, o senhor achou? O meu filho, quando ele era menor, rapaz, ele conhece uma caixa dessa. Ele queria a caixa para poder estar dentro, né? Hoje em dia, hoje em dia ele está mais espertinho. Ele quer tanto a caixa como o que está dentro também. Aí agora ele quer os dois agora. Rapaz, ó. Chegando em casa, não jantei. Que maravilha. Comer agora aqui, ó. Ó, fazendo propaganda de grátis ainda para o Vinícius. É bom que ela ia ter contato também, né, Renilson? Cadê? Eu ia procurar o... Mas, Renilson, é de coração que a Zini tem aqui. Que entrega aí esse... Eu agradeço muito. Esse brinde aí. Muito obrigado pelo brinde. A Rádio Cast. A Rádio Cast TV. A Rádio Cast TV. Esse vai lá para casa. Esse não é de ficar aqui na estante não. Também não dá. Papel em beijo não dá, né? Esse aqui, opa. Gente, já vamos falar da Zilinco rapidinho aqui. Eu só quero falar rapidinho. Daqui a pouco vamos gastar o tempo final aqui falando da Zilinco. Falando da empresa. Mas antes eu quero falar. Já falei do Super Sacolão. Não perca aí, ó. Super Sacolão do nosso amigo, nosso irmão Salomão. Rua Porto Velho. Número 534 no Jardim Cumbica, hein? No Jardim Cumbica, próxima a Salgateria. Você ainda ali tem Anel Fibra. Então, Super Sacolão. E como é um sacolão novo, só tem oferta lá. Tá bom? Jardim Cumbica, Rua Porto Velho, número 534. Ali do nosso amigo Salomão. É o Super Sacolão. Também rapidinho aqui, ó. Já pra noizinho. Eu quero falar com você. Você que tem um salão de beleza. Você que tem um salão de estética. Sabe? Você conhece. Você sabe sobre macas estéticas. Macas de luxo. Então, aonde você compra com o melhor preço de São Paulo. Eu não falo só da região, não. A melhor preço de São Paulo. Porque ele vai pro interior de São Paulo, pra vários lugares. Fazer entrega. É porque, ó. Quem tá vindo de casa, tá pequenininha aqui as fotos das marcas, sabe? Aquelas marcas assim, estéticas. Uma mais linda que a outra. Mas, pra você ver melhor, entra no Instagram da Kinglar. O Instagram da Kinglar é arroba Kinglar Underline Oficial. Arroba Kinglar Underline Oficial. E outra, lá você só não vai ver as fotos, não. Você vai ver filmagens de algumas. Ele não colocou de todas, mas de algumas das clientes. Que gravam o vídeo, quando recebe, tira a embalagem. Aí grava. O bom é isso. As clientes gravam o vídeo, né? Tirando da embalagem, assim, a embalagem da marca. E grava o vídeo e mostrando. E posta no Instagram e marca ele. Aí ele pega o vídeo e reposta no Instagram da Kinglar. Então, lá você vai ver depoimentos reais. De pessoas que compraram em outros lugares e não recebeu. Já ele pagaram e não recebeu. Tem um vídeo lá de uma mulher. Até ela fica meio que chorando, sem acreditar. Porque chegou. E outra, o melhor. O melhor, hein? O pagamento é feito na entrega. Pra não ter problema da pessoa ficar com dúvida. Igual uma mulher. Tem lá no Instagram, uma mulher, ela chorando ali. Hoje foi de lágrima. Comprou e não recebeu? Ela comprou em outro lugar, um tempo atrás. E não recebeu. Pagou e não recebeu. Em outro site, chique, né? Já na Kinglar, quando ela viu o preço. Bem mais em conta, ela falou, é golpe. Aí falou, não. Você não vai pagar antes. Ninguém aqui paga antes. Paga no dia da entrega. Ou em dinheiro, geralmente o pessoal paga mais. Na hora faz o Pix, né? Vai na hora. E geralmente os entregadores vão levar. Ou o Adriano. O pessoal faz o Pix. Ou passa na maquininha. Na maquininha, às vezes, cobra só a taxa da maquininha. Mas o preço, mesmo assim, é o melhor da região. Sei que a mulher, quando ele foi entregar lá. Aí ela foi, gravou o vídeo. Aí pagou pra ele. Aí gravou o vídeo e é emocionada. E aí é onde ela conta. Escreveu lá. De outro lugar, que ela não cita o nome. A qual ela pagou no site chique. E não entregaram. E aí, na Kinglar, quando ela viu o preço, ela não acreditou. A maioria do pessoal não acredita. Fala, não. Tá barato demais. Tá barato demais. Você falou, é golpe, né? É golpe. Aí, quando liga. Aí liga pra falar lá com a Kátia. Que cuida da parte de vendas e a parte financeira. Aí a Kátia pega e fala, não, não. Aqui não tem problema disso não. Porque você só paga na hora da entrega. Na hora da entrega, você paga. E graças a Deus, estão vendendo bastante. Tem gente que tá olhando e falou, calma aí. O valor de eu comprar uma em outro lugar, eu compro duas. Aqui teve gente que já comprou duas. O valor de comprar uma em outro lugar, intera um pouquinho mais e compra duas. Aí já teve várias pessoas que comprou duas. Então, King Lá. Ó, entra aí no site. Arroba King Lá, underline oficial. O telefone é 11-9-8048-0494. Repetindo, 11, WhatsApp. 9-8048-0494. King Lá, hein? Marcas Estéticas. Ele também fazia baú, cabeceira, mas parou. Por quê? Não tá tendo tempo de atender a demanda. A demanda que tá tendo de marcas. Então, como marca também. Mesmo ele cobrando barato, mas... Agrega um valor um pouco mais. Juntando, vendendo muito, agrega um valor um pouco mais. Então, ele tem uma parada com as outras coisas. Só marca, marca. Uma hora dessa, ele tá trabalhando lá agora, hein? Então, ali, ó. Ele, o funcionário dele parou, aí fica ele. E a mulher até mais tarde lá. Trabalhando, hein? Então, King Lá, gente, hein? Vai indicando. Fala que assistiu aqui também. Aquele desconto especial também. Você que conhece também alguém que tem um salão de beleza, indica. Indica, porque a King Lá também tá ajudando aqui. Parceira nossa. Ajuda aqui nas despesas aqui, ó. De aluguel, água, luz. King Lá, ó. Tá bom? E é muito bom também ajudar o microempreendedor, né? E isso, ajudar o microempreendedor. E você falou, às vezes, a pessoa compra mais caro de um grande varejista. É. Sendo que o pequeno empreendedor que tá ali, vende mais barato. E tem gente que acaba não incentivando, né? E é muito bom você comprar ali do pequeno. Comprar do pequeno, tá? Inclusive, o meu irmão ali, que eu fiz uma propagandinha dele. O JP Variedades, ele vende os produtos ali que ele vende, pessoal. Ele vende abaixo do mercado. Aí, ó. Qualquer produto que você procurar no mercado, ele pode procurar aqui nos concorrentes. Se você for ver com ele, vai... JP Variedades. Eu tô procurando do cabo, cabo USB, a ponta marcha e a ponta fêmea, só que o original. Porque mesmo que o original é mais caro, mas eu tô pesquisando o original porque eu tô precisando, pra ter pra ligar outra câmera, preciso do cabo original, que eu já liguei. Eu tô usando um aqui, mas é o paralelo. O paralelo, mesmo que marca 3.0, a velocidade dele, mas ele não chega o 3.0 e acaba não transmite a imagem ao Aibitano. Então, se você tiver ou tiver uma noção do preço aí, depois, ó. Conversa com a gente, passa o valor aí, que qualquer coisa eu já compro contigo aí, ó. Maravilha. Tá bom? É o cabo USB, macho e fêmea, né? No caso, tô procurando. Mas tem que ser no mínimo com 3 metros, 5 metros. Tá bom? Qualquer coisa, vê aí nos contatos aí, ó. Então, indo aqui, vamos falar aqui. Vamos, eu limpei! Vamos voltar aqui pra limpei. Cadê, cadê, cadê? Onde é que ficava aqui? Aqui ficou pequeno, aqui os limpi, rapaz, né? Você, ó, você que tá precisando fazer higienização, impermeabilização, lavagem a seco, você que tem o seu sofá, e às vezes você não quer lavar, ou não quer limpar, ou não tem tempo, ou não sabe como fazer, não se preocupe, Zilimp é a solução, hein? Solução, Zilimp, limpeza de estofados, seja, banco de carro, né? Banco de carro, colchão, poltrona, cadeira, estofada, sofá, vai falando aí. E uma coisa, Renu, se eu falar pra você, é impressionante, rapaz, é porque eu devia ter separado ali pra você, os vídeos, né, de eu fazendo ali algumas limpezas, é impressionante, rapaz, a quantidade de sujeira que sai de um colchão ou de um sofá, por exemplo. É cientificamente comprovado que o seu sofá, ele é mais sujo que o seu banheiro, é cientificamente, como pode colocar ali no Google, o seu sofá, ele é mais sujo que o seu banheiro, né? Porque ali você senta, né, você dorme, aí você soa, aí você derrama ali um molho, você derrama ali um refrigerante, vai acumulando sujeira, e vai criando ali micro-organismos ali, e ele fica muito sujo. Então eu tiro, rapaz, uma sujeira absurda. Absurda. O sofá, que quando eu limpo e o cliente vai ver, rapaz, ele não acredita. Isso daí que tava no meu sofá. Isso aí que tava no sofá, não acredita. Fica inacreditável. E eu tava até comentando num outro programa, num vídeo do pastor Pinto Alberto, não lembro, até eu tinha recortado, depois eu vou repostar esse pedaço desse vídeo, e eu falando algo também que eu pesquisei também, também vendo no YouTube, e vendo, no caso, médicos falando, médicos falando que às vezes tem pessoas que sofrem com rinite, sofrem com rinite alérgica, fica espirrando, dói a cabeça, dói... e às vezes não sabe qual é o grande causador, não sabe qual é o mal. E às vezes o causador tá ali, ó, a pessoa, ó, aonde? No colchão. A pessoa passa várias horas deitada dormindo. Exatamente. Às vezes o sofá, onde a pessoa fica ali, às vezes não fica muitas horas, mas fica ali, senta ali, ó, no caso do sofá, poltrona, colchão, cadeira, estofado, e às vezes até estofado de carro também, por quê? Isso eu vendo também no YouTube. E o que eu tô falando aqui, não é abobrinha, não, não é só pra fazer propagandazinha em rinite, não. É a realidade, você pode procurar no YouTube. Esquisa no YouTube. Eu vi no YouTube, os médicos falando, por quê? Porque muitas pessoas, elas ficam com esses problemas respiratórios devido a fungos e bactérias acumulados em sofá e cama, e escofados de carro. E às vezes a pessoa, ela faz, nas empresas, né, de empresas a gente chama de 5S, né? É daquela limpada geral. A pessoa quer fazer um 5S dentro da sua casa, só que, que nem você falou, a causa raiz, muitas vezes, pra quem sofre de rinite, aí deita lá na cama, limpou a casa inteira, limpou, lavou a janela, limpou tudo, rapaz. Só que o colchão, ele tá impregnado de bactérias, de fungos, de foeira, porque a poeira, a poeira, pessoal, ela não fica só, às vezes, no tecido que tem em cima. Ela vai vir pra baixo, exatamente, entendeu? Então, às vezes a pessoa vai ali, passa um paninho, e só que a sujeira tá na superfície de baixo, entendeu? E às vezes a pessoa olha, vê o colchão, o estofado, fala, não, mas calma aí, tá branquinho ainda, ou não, tá na cor natural. A olho não... Aparentemente. Aparentemente. E aquilo que a pessoa não consegue ver a olho não. Exatamente. Um detalhe, viu? Se você for ver, às vezes, a situação que a pessoa deixa chegar um determinado estofado também, é inacreditável, viu? Tem gente que deixa pra limpar no último caso. Eu recomendo você não deixar também pra limpar no último caso. Por quê? Porque além ali de acumular e ser prejudicial pra você, né? Pra pessoa, pode ali danificar também o estofado da própria pessoa, né? Vou dar um exemplo de um cliente que conversou comigo, ele pagou, rapaz, mais de 7 mil no sofá, né? É, então, olha... E assim, querendo ou não, tem que ter uma manutenção, tem que ter uma limpeza, né? Porque tem um valor agregado ali em cima no sofá, e só que assim, ele foi deixando grudar sujeira, grudar sujeira, grudar sujeira. Quando ele foi limpar, aquela limpeza tava tão impregnada, assim, as Elimp, Renilson, ela tem os produtos e os equipamentos mais avançados no mercado pra tirar qualquer sujeira. Só que uma coisa tem que ficar clara, entre você higienizar, entre você limpar o estofado, o seu estofado, seja o colchão, seja um sofá, e entre você danificar o tecido, a gente não pode também danificar o tecido do cliente, não pode rasgar o tecido do cliente. Então, tem manchas ali, que já tá ali, o tecido já tá comprometido. Então, mesmo a gente fazer uma... Tem manchas que mesmo fazendo a limpeza, devido a muito tempo, tem mancha que não vai sair. E pode danificar. Exatamente, a gente pode até tentar sair, pode, mas aí pode danificar o tecido. Então, pra não gerar uma dor de cabeça pro cliente. Mas assim, Renilson, até agora, até o momento, graças a Deus, 100% do nosso serviço, nós não tivemos problemas de manchas que não conseguimos retirar. Até o momento, não. Agora sim, se o tecido... Pode ir falando, eu só tava vendo aqui se tinha chegado a mensagem aqui. Se o tecido ali, ele tiver um envelhecimento, já faz um tempo que ele tá ali, né? Possa ser que... Nossa, irmão Gregório, Deus abençoe. O Gregório, Gregório também, ele mexe com isso também, mas não vou falar o dele ainda. Mas não, Gregório, Deus abençoe, nosso irmão. Amém? Ele esteve aqui no programa da Jus, amém? Isso aí, ó. Fecha parceria com o programa da Jus e tá em casa também, né? Mas aqui eu já... Estamos aqui dando uma mão aqui pro nosso irmão aqui, amém? Não, mas o mercado, esse mercado de digitalização, ele tem espaço pra... É uma benção, gente. Então, é bom, é bom... Mas é bom que ele fica no... Anuncia no programa da Jus. Ele veio outro dia, vai vindo de novo, então... Amém? Então, assim, nós tem tecidos ali que acabam envelhecendo, né? Porque a pessoa não fez também ali uma manutenção e acaba podendo danificar, né? Então, poxa, se você tem ali um pochão, você investiu ali uma grana pra ter um sono confortável, faça ali também uma manutenção. Faça uma manutenção aí. A sua roupa, a sua roupa, a nossa roupa, Renilson, a gente não usa. A gente tem que fazer o quê depois? Depois que a gente usa, a gente tem que fazer o quê? Usou, depois... Usou, vamos lá, vai. Vamos lá, né? E por quê? E por quê? Muitas vezes, no sofá, Renilson, que a gente derruba... Aí a criançada vai lá e sobe com o pé sujo, e derrama a pipoca, e derrama a salgadinha. Vai falando aí que já vou colocar ali uns comentários aí, ó. Primo Top, com o meu nome, Ra... Eita, tem o outro ali, mas tá muito longe, eu tenho que colocar o monitor mais perto. É o Raul, ô Raul! Raul, Raul, colocou o Primo Top. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. O Raul é um primo meu, Renilson, que a gente brinca... Antônio Carlos. Nossa, irmão Antônio, rapaz, senhor, abençoado. O Antônio do Mardureira. Eu até cumprimentei ele ontem, acho que ele não me reconheceu. Eu tava de chapéu assim, quase não me reconhece. O irmão Antônio passou, sei por ele ali, amém. Deus abençoe a gente. O filho dele tem o Lucas, tá com a imobiliária também. Irmão Antônio, Lucas, depois me passa o nome da imobiliária, o endereço aí, pra eu estar divulgando aqui também, tá bom? Estamos aí pra um ajudar o outro. Tá bom, irmão Antônio? Pode falar. O Raul é um primo meu, que a gente chegou a brincar de carrinho lá no Pernambuco, ainda lá em Bonança. Você tá aparecendo, sabe quem? Sabe quem, irmão? Não sei se você conhece ali, não sei se vocês vão conhecer, pessoal, Samar, ele aí dos telespectadores aí conhece, o Sérgio Lopes. Sérgio Lopes? Sérgio Lopes é um cantor. Ele tá, ele é, ah, o cara é mais bonito que eu, o Sérgio Lopes. Ele tá assim, o senhor já hoje em dia, mais. Não, mas ele tá, o Renil está bonitão, igual o Sérgio Lopes, rapaz. O amigo que eu encontrei, me surpreendeu. Eu sou fã do Sérgio Lopes. Ele que se chapéu aí parece o Sérgio Lopes, rapaz. Eita! Ó, cadê, cadê? A Elilde já colocado, oba! Ah, a Elilde colocou, oba, da hora que eu falei. Elilde, vamos dormir. Aí, ó, é, Cristina Silva colocou aqui, maravilha. Deus abençoe, é o quê? Ah, é só outra. Ah, é, Cristina, oh, meu Deus do céu. E eu vendo aqui, eu falei, eu ia falar, é o pastor Cícero aqui, né? Eu depois fiquei. Opa, irmã Cristina, pastor Cícero. Deus abençoe. Ah, eu já elogiei antes, antes de vocês entrarem. Então, vou elogiar de novo, não. Depois, volta o vídeo e assiste. Pastor Cícero, Deus abençoe. Muito obrigado, hein? Já te elogiei, eu falei aqui da sua humildade. Deus continue te abençoando, pastor. É, deixa eu ver. Aqui, pastor Cícero também colocou. Pastor Renilson, uma benção. Jaziel, falando bastante. É que, e ó, que eu quase não deixo ele falar aqui, hein? Mas vai ter a parte 2, hein? Cadê? Se Deus quiser. Cadê, cadê? Eita. Tinha lido aqui. Meu Deus, que eu vi. Colocaram uma carta aqui que eu não coloquei, ó. É, compartilha aí. Ah, tá. Paula, Paula Silva. Colocou. Compartilha aí, pessoal. Vamos movimentar esse podcast. Eu conheço a história dessa família, com, mas não me canso de ouvir. E quando fala do meu sogro, aí é que gosto mesmo. Eita. Paula, minha cunhada. Paula, sua cunhada. Sócia majoritária aí da, do meu irmão aí na JP Variedade. Sua cunhada aí, ó. Da JP. JP Variedades. JP Variedades, hein? JP Variedades. Gente, ó. Nós só temos ainda em 18 compartilhamentos. Vamos aí, ó. Mais dois pra chegar em 20. Compartilha no grupo aí do Facebook. Mais dois aí, ó. Pra chegar em 20. É, deixa eu ver aqui mais mensagens. Daqui a pouco já vamos falar um pouco mais de mim pra terminar. É, irmã Tricinha, boa noite. É que eu já comecei pegando, comecei do final com coisa. Muito bom. Pastor Cícero, colocou muito bom esse podcast. Pastor Cícero, eu quero o senhor aqui também. Vamos agendar aí, ó. Pro mês de novembro. Na segunda-feira tem culto aí? Acho que não. Ou tem lá na sede de onde salgo? Mas aí na Virizabel acho que não, né? Vou tá marcando, pastor. O senhor tá aqui, ó. É, Aureli Ferreira. É o nome lá na Bríblia que eu falei pra vocês. Você falou que... É, Jaziel tava falando dos nomes bíblicos. É, cadê? Sucesso. Sucesso nessa nove etapas, aí. Deus te abençoe grandemente. Obrigado, abraço. Opa, aí. Pastor Cícero, colocou muito bom. Cadê? Meu nobre amigo, pastor Reginaldo. Rapaz, pastor, eu tô numa correria que não deu nem pra ir. E aí te prestar uma consultoria sobre a rádio. Também presta consultorias. Crio web rádio também. Crio também sites também. Então, só que pastor, eu fiquei de prestar uma consultoria ali pra ele, mas sem tempo, pastor. Tá corrido, hein? Rapaz, olha a gente, tá meio... Graças a Deus, tá corrido. É consultoria, criação de site, é criando cartaz. Rapaz, e ainda quando acabar o programa, vem se até meia-noite hoje ou uma hora eu consigo dormir. Que aí eu tenho que criar ainda o folheto do super sacolão ainda hoje aí. Que me mandaram os preços agora há pouco. Maravilha. Rapaz, o senhor pastor Reginaldo, cadê? Pastor Jal, colocou boa noite. Paula também colocou compartilhando. A Eliud colocou, Deus abençoe, irmão Jaziel e a paz pra Cíntia. Glória a Deus. Cadê? José Ferreira colocou o seu pai, glória a Deus. Ah, isso aqui acho que é o que eu já tinha visto, porque eu já tinha falado, só não tinha colocado na tela, né? A gente viu no início lá, né? Hoje é só filé. Eita, por causa da conversa que eu tava falando, que antigamente quando foi pra lá, foi em prova, aí o seu pai colocou hoje é só filé. É importante falar, hoje, graças a Deus, fui ricão, mas graças a Deus... Então, quando eu era pobre, eu falo assim, o pessoal pensa aqui e fala, nossa, ele tá rico hoje em dia. Não, mas hoje, graças a Deus, Deus tem nos dado graças, né? Graças a Deus, ó. É, cadê? Então, voltando aqui, deixa eu ver aqui, só a hora aqui, pra daqui a pouco já tá terminando, que já... João Rios, ali do Madureira também. A paz do senhor João, João Matos. Todo mundo chama João Matos, né? Aqui tá João Rios. Ó, nem coloquei ali. Cadê? Presbítero, ou é... Presbítero Diogo Viana. Meu amigo Diogo aqui, ó. Da bispa Sandra também. Ele já teve aqui, no outro... Quando nós usávamos o outro cenário. A mesa era ali do outro lado. Agora, Diego, Diegão. Presbítero Diego. É... Se já for pastor, me perdoa. Eu tô chamando o presbítero, que eu não perguntei da última vez. Era presbítero. É... Presbítero Diego, graças e paz. Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Muito obrigado pela audiência aí. Compartilha aí no Facebook aí, ó. Pra nós chegar a 20. Chegar a 20 compartilhamentos, gente. Vamos aí, ó. Falta mais dois pra chegar a 20 compartilhamentos. Vamos aí, ó. Deixa eu ver aqui se... Atualizar. Então, como é que surgiu, que eu falamos, falamos, temos uma hora e pouca falando, e a ideia do empreendedorismo. Eu vou abandonar, assim, deixar trabalhar na empresa. Aí eu vou falar igual o pastor Glinda Alberto. Amanhã, hein? Amanhã, quatro e meia da tarde, o programa O Negócio do Século. O pastor Glinda Alberto vai estar um pessoal especialista em tratamento capilar, em agro-hidrogenada, esses negócios. É um programa mais sobre negócios, né? Então, eu tô falando igual a ele. Como que você resolveu, ah, agora eu vou parar com a CLT um pouco e vou empreender, vou abrir o próprio negócio. Eu me ensino desde o meu primeiro emprego. Meu coração nunca tava dentro de firme. Nunca tava dentro de firme. Eu sempre tive esse desejo de empreender. Sempre faltou coragem. Isso eu admiro pra você. Mas o desejo sempre existiu dentro do meu coração. Porém, assim, você ter o desejo, mas você também não correr atrás, não adianta que você não vai chegar a lugar nenhum. Verdade, hein? E assim, eu fui postergando, postergando, e esse desejo sempre dentro do meu coração. E assim, a gente trabalhando dentro de firma hoje, essa é a minha visão, pessoal. Não é uma regra. Não sei a visão de vocês. Se vocês quiserem comentar aí, pode comentar. Mas a minha visão é que a gente trabalhando dentro de firma, a gente sobrevive. Sobrevive, Renilson. Sabe? Porque tá tudo tão caro, o salário não acompanha a inflação. Eu trabalhei ali numa empresa chamada Garrett. Eu não sei se alguém conhece ali a Garrett. A Garrett. A Garrett. Garrett. Ou Garrett. Uma boa empresa, né? Uma boa empresa. Porém, eu trabalhava nela, Renilson. Eu entrei nela temporário, e eu fui efetivado, e depois que eles foram me efetivar, rapaz, eles reduziram, eles queriam reduzir o salário em quase 700 reais. Eita! Então assim, o patrão, o grande empresário, ele só quer embolsar, entendeu? Só quer embolsar. Então assim, isso é uma coisa que foi me desgastando, me desgostando. Porém, Renilson, tinha algo que me prendia também, né? Porque assim, a gente tem família, né? E assim, tem um pós e os contras, você trabalhar pra você, e você trabalhar dentro de empresa. Você trabalhar de empresa, você tem ali seu salário fixo, você tem ali o décimo, você tem ali uma participação de lucro, você tem um convênio médio. Minha esposa lembrou bem o convênio médico, porque quando eu resolvi sair de firma pra poder empreender, foi a primeira coisa que ela falou. Poxa, o convênio do filho. O convênio. Só que a gente fica preso, Renilson, no padrão CLT. O brasileiro, ele fica preso no padrão CLT, porque te dá uma certa segurança, entendeu? E eu tava preso ali no CLT, e eu orava, pedindo a Deus, que Deus abrisse uma porta pra minha esposa. E se acontecesse, eu empreendendo, não é certo que ela fosse segura nas contas, né? E eu lembro que entrou a pandemia, Renilson. Entrou a pandemia. E a minha esposa desempregada, eu tava trabalhando, e eu vi uma vaga na internet. Eita. Uma vaga na internet. E eu candidatei ela. Ela tá aqui, não me deixa mentir. Eu que liguei, eu que candidatei ela. Ela olha pra mim e fala, você acha que vão me chamar? Ei, mulher, cadê tua febre? Você acha que vão me chamar? Ó, o salário é bom. O salário é bom. Então, as coisas que tá pedindo, o salário é bom, mas também as coisas que tão exigindo é... Tá um pouco além da minha capacidade. Ó. Renilson, e pra Deus, Renilson. Só basta Deus querer, Renilson. Eu tava conversando com o meu pai esses dias, que a Blicia fala que José, ele dormiu numa prisão. Se acordou como governador do Egito. Quem é que faz isso? Deus é Deus. Então, Renilson, enquanto muita gente tava sendo mandada embora, Renilson, no início da pandemia abriu, não foi, irmão? Olha. Ela foi no pico da pandemia, tava todo mundo, ó, saindo embora. A minha empresa, a empresa que eu tava trabalhando na época, que era a Techfield, ela tava parada. A gente tava em casa, porque não tinha serviço. É, todo mundo mandando embora. Algumas empresas parou e manteve funcionário. A minha esposa tava entrando, tava sendo contratada, porque a empresa dela tava bombando de serviço. No momento improvável, Deus mostra que ele opera e faz milagres. Exatamente. E a empresa que ela olhou pra mim e falou, né, você acha que vão me chamar? Chamou, contratou ela. Depois que ela entrou nessa firma, passou da experiência, falei, pronto, agora é a hora. Agora é a hora de eu sair, né? E tentar empreender. Então, é... Cheguei no meu supervisor lá na empresa que eu trabalhava, falei, ó, surgindo aí uma oportunidade, pode me desligar. Surgiu uma oportunidade, ele me desligou, né? E aí veio a questão, né? Pra onde eu vou começar? Porque eu tinha... Tem essa, né? Eu tinha algumas vontades, sabe, Renil? De empreender, né? Eu não sei se você vai lembrar, Renilson, mas eu chamei você pra abrir uma coisa de um que eu fiz muito tempo atrás, né? Não sei se você vai lembrar. Eu chamei o Renilson, vai louco. Porque o meu problema de amnésia agora eu tô assumindo. Não, uns anos, muitos anos atrás, eu caí, bati a cabeça ali na praça. Foi mesmo, rapaz? E tive amnésia. Fiquei acho que umas seis horas, oito horas, sem se lembrar. Meu Deus! Depois eu voltei a me lembrar. Só que aí, o médico disse que ficou sequência, que no decorrer dos anos, podia aparecer ou não alguma sequela. Deveria o bate de nuca. E aí, essa sequência, tem coisas recentes, não, tem coisas antigas que eu me lembro. Tem coisas antigas que eu já, tipo, às vezes só quando tem pessoas que me param, vem falar comigo algumas coisas, eu me lembro, eu fico, quem é essa pessoa? E aí a pessoa tal, e aí outro dia tem um rapaz que me conhece muitos anos, desde adolescência de jovem, e eu esperando ele falar, ele falando, e eu pescando as coisas pra mim. E aí, conforme eu fiquei ali uns dez minutos conversando com ele, aí eu fui, ah, e fui vindo. Mas não é aquilo que você esquece e lembra, não. Tem coisa que a pessoa, de várias coisas que nós fomos em vários lugares, ele tinha dado um branco. Então, é, eu tenho esse certo problema, assim. Tem coisa recente que às vezes eu esqueço, e tem coisa antiga que eu esqueço, tem coisa antiga que eu lembro. Aí, às vezes parece que é brincadeira, mas foi sequela, né? Mas eu não me lembro, não. Vai pra dar uma descomida nessa. Rapaz, eu não me lembro, mas rapaz, olha. Eu falei que a gente precisa marcar pra comer uma pizza. É, pra nós conversar. Vai pra resumir a história, Remilson? Assim, eu sinto, eu sempre tive o desejo de empreender, e assim, quando chegou um momento propício aí por Deus, existiu ali a dúvida também, né? Porque, poxa, pra onde a gente, pra quem tá começando, né? Eu ainda quero ficar 100% aqui na rádio, por enquanto eu tô 60, 70. Na rádio que eu falo é assim, envolvendo tudo, não só a rádio, mas panfleto, folheto, esses negócios que eu faço, internet, as web rádio, por enquanto eu ainda faço, ainda uns bico, ainda, com pintura, essas coisas. Mas eu quero chegar um tempo pra ficar só aqui, porque fica muita coisa acumulada, e... Diga aí, aqui eu corto. Aí, não, imagina, é assim, Remilson, aí eu tava orando, né? Pedindo a Deus ali uma direção, um direcionamento, né? Falando, meu Deus, e agora, né? Pra onde realmente eu vou, né? Porque tudo que você vai fazer uma coisa hoje, Remilson, é... Eu não vou dizer que é um impedimento, não vou dizer que é um impedimento. Mas assim, tudo que você vai fazer hoje, requer um capital. É verdade. Um capital significativo. Isso ali, eu confesso pra você que era um empecilho, né? E eu ali, orando, orando... Remilson, eu não pesquisei na internet, não pesquisei nada de estofado na internet, não pesquisei, não vi nem nada. Simplesmente teve um dia, eu tava sentado, teve um dia que veio na minha mente. Higienização de estofado. Remilson, do nada, do nada. Que nem eu te falei. Ah, você deve ter visto alguma coisa na YouTube. Não, não vi, eu não pesquisei. Do nada veio na minha mente. Higienização de estofado. Aí sim, eu fui pesquisar. Fui pesquisar o mercado, fui pesquisar o ramo, fui me preparar, fui me fazer o curso, fui entender ali um pouco da necessidade dos clientes, entendeu? E eu falei, rapaz, é um... E o bom é jogar também o... Você sabe o que tem no sofá e na cama que você está deitando? Na cama que você deita ou no sofá que você senta? Você sabe o que tem ali? E você não consegue enxergar olho no vírus e bactérias. Então, azilim e ó... Tem a solução. Tem a solução. E detalhe nisso, hoje em dia, hoje em dia, se você colocar no mundo, você vai achar, viu? Hoje em dia, existe câmeras. Câmeras. Você compra aí no mercado livre mesmo. E você consegue, inclusive, eu estou até para comprar uma, você coloca na trama do seu estofado, você consegue ver ácaros andando. Pode colocar no YouTube. Coloca aí no YouTube que você vai ver. O pessoal colocando a câmera assim, ó, e uns bichinhos andando. Coisa que a gente não vê. Entendeu? Aí, que nem eu falei, a pessoa que tem problema de saúde, ela tem rinite, entendeu? Tem uma alergia. Alergia e não sai com o quê? Aí você acorda com umas 20 picadas pelo corpo e fala... Não viu, aí está coçando, é o bicho ali, ó. Aí procura o pernilongo, não acha, o pernilongo, fala, meu Deus do céu, estou coçando no braço, tem uma picada aqui, tem uma picada na barriga, e não consegue achar aonde os pernilongos. Aonde que está? Sendo que, às vezes, o problema não é o pernilongo. O problema é o colchão. O problema é o próprio colchão, você está sentado, está deitado. E eu fui entender aqui, eu falei para você, fui procurar entender, fui procurar pesquisar, e eu me agradei. Falei, rapaz, eu acho aí... Vou por aqui. Vou por aqui. Mas aí, e o nome? Por que veio o nome? Zilin? Renilson, é o seguinte, rapaz, eu, minha esposa, a gente começou a pesquisar um nome. Falei, ó, vou pesquisar um nome, um nome bacana. Renilson, mas todo o nome que eu procurava... Já tinha uma marca. Rapaz, todo o nome que era meio que japonês. Procurou já para registrar a marca? No caso da minha? O site da sua? Já, a minha já está aí, ó, ninguém pode compreender. A minha, ó, a Rádio Cast já é marca oficial, mas tem uma outra que eu não vou falar o nome também, do outro negócio que eu estou indo registrar também, porque não dá nada a uma conhecida. É verdade, é verdade. Alguém pega o nome, achou bonito, aí registrou a Isilin. A Isilin, aí tipo assim, é como eu não achava a registra de nome. Porque inicialmente não ia ser Isilin, ia ser outro nome. Não vou citar aqui porque já existe. Já existe, não vai fazer propaganda. Mas rapaz, Renilson, eu vi, acho que uns 59 anos. Eita, e é um mercado que está crescendo bastante. Está crescendo bastante. Tem uma procura, tem uma demanda. Tem uma demanda grande. Isso é porque tem muita gente ainda que não procurou ainda. Que não procurou, que não conhece. Milhões de pessoas. E tem pessoas que preferem ficar se coçando. Preferem ficar se coçando, rapaz. Mas não paga a higienização do que é estofado. Que é assim, é coisa, Renilson. Baratinho. É, vendo os preços, não é coisa barata. Coisa barata, coisa barata. Entendeu? É, inclusive tem um cliente, meu. Ele ia jogar o estofado fora. Olha. Ele ia jogar o estofado fora. Eu já falei, rapaz, eu deixo seu sofá novo, como folha. Então, ele falou, rapaz, eu já dei a noite. Passei o preço ali para ele. Então, assim, é coisa que vale a pena você investir. Até para a saúde ali da sua família, entendeu? E é muito importante também, pessoas que têm animais em casa, que têm pet, que sobem no sofá. Pessoal, é muito importante fazer a higienização. Tem que fazer no meu, porque quando eu estou em casa, é eu e meu sofá. Ai, meu. Quem tem pet em casa de criança, é muito importante fazer ali a higienização, para não acabar não transmitindo doença para o seu filho, entender uma certa, né, uma certa alergia. Às vezes, por exemplo, quem tem gato, quem tem gato em casa, que é algo muito comum, né? A gente acabar pegando clientes ali que têm pet em casa e o pelo entra no sofá. E eu vi, Renilson, uma reportagem. Olha só que interessante, rapaz. Eu vi uma reportagem já faz anos, já. Um fantástico, um fantástico. De um camarada, Renilson, que ele estava sentindo uma dor de cabeça inexplicável. Uma dor de cabeça muito forte, muito forte. Fazer exame, não descobria. Até que um determinado dia, ele procurou um médico, o abençoado conseguiu descobrir o que era, o que causava aquela dor de cabeça dele. Era uma dor de cabeça muito forte. Você sabe o que era? O que? Era um pelo de gato. Eita! Se você pesquisar essa reportagem no YouTube, eu acho que você vai achar. Um pelo de gato entrou no cérebro dele. Um pelo de gato alujá no cérebro dele. Então, assim, é muito importante você fazer limpeza. É muito importante, hein? Fazer higienização é muito importante. E aí a pessoa quer entrar em contato quase limpe. Só finalizando aqui. Depois eu já falo o telefone. Mas só finalizando, como eu não achei nenhum nome, como é, rapaz, todo o nome que eu falo já entendi. Aí eu falei, amor, eu já tô tão de saco cheio que eu vou colocar Zilimp. Pronto, já achou o nome. Já achou o nome. Ah, não tem? Zilimp. Zilimp. Pronto, foi Zilimp mesmo. Então, pra quem não me conhece assim um pouco mais, a fundo, as pessoas mais íntimas, pai, mãe, amigos, assim, mais próximos, acaba me chamando de Zil ou de Ziel. Então, eu falo que Zil ou limpe de limpeza, Zilimp. 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 E graças a Deus já estão aí no mercado, já. Estão aí no mercado, aí, ó, decolando, decolando, e, ó, o céu é o limite. Se Deus quiser. E detalhe, nós não aprendemos apenas... É isso que eu ia perguntar. Atende apenas... Não, atendemos apenas nesse não, pessoal. Mas atendemos também. Empresas também? Atendemos também. Empresas, salão, salão de beleza que tem aquelas... Que tem sofá, que tem sofá, de marcas estéticas, barbada. Esses dias mesmo ali, rapaz, eu passei aqui na nossa comunidade aqui, vamos assim dizer, né, beleza? Isso aqui é show, hein? Isso aqui é show aí, ó. Pessoal, gente, ó, folhetinho aí. E eu falei, ó, Renilson, hoje, eu fui fazer uma pesquisa aqui no mercado, Renilson, e você sabe o que foi que eu me deparei? É. Foi pessoas falando que fizeram ali também a sua utilização, e não se sentiam satisfeitos. Olha... Só que aí eu perguntei, mas por que? Ah, eu achei que ele ficou bem limpo, e deram ali as suas justificativas, né? E quando eu fui procurar saber, né, a empresa que ele atendia, e eu te falei, não desmerecendo ninguém, pessoal, porque eu acho que tem espaço pra todo mundo saber nisso. Eu procuro fazer o meu melhor. Então, fazendo o meu melhor. Agora, se for pra mim fazer pra você meia boca, eu prefiro não fazer. Se eu for fazer pra você, eu vou fazer bem feito. Se um dia eu tiver um orçamento pra poder higienizar uma cadeira sua, e eu ver que eu vou fazer meia boca, eu prefiro não fazer. Chama outra, de fato, mas eu quero fazer com qualidade. E o que o pessoal... Algumas pessoas que entram no mercado, Renilson, elas entram meio despreparadas. Isso daí é real, tá, Renilson? Eu conheço pessoas que estão no ramo, mas, por exemplo, ela não investiu em nenhum curso. Não. Ela não sabe exatamente qual produto aplicar. Eu conheci, eu conheci, tá, Renilson? Não vou falar por questão de ética, mas tem um rapaz que ele está no ramo, e ele foi fazer a higienização de um estofado, e ele aplicou um produto inverso. Eita, aí acaba... Manchou o sofá. Manchou o sofá. Manchou o sofá. Aí, por quê? A pessoa foi aí, foi... Ah, não, eu assisti um... Ah, é fácil. Eu assisti um tutorial no YouTube, é fácil. Eu vou pegar aqui, assim, um produto aqui, e vou lá... Não, porque tem muita gente que é assim, né? Eu assisti um tutorial no YouTube, é fácil. Já faço a higienização de estofados. É igual quando chega a pessoa também pra mim, pra fazer alguma coisa, algum trabalho. Não, mas aí, eu também, é só eu ver um tutorial no YouTube, eu faço. Falei, tá bom. Então, vai lá e faz. Ah, fui ignorante com os irmãos? Não, fui realista com algumas pessoas, e alguns até crentes, né? Ah, mas eu falei, vai lá. Eu gastei, foi horas, estudando, não só vendo o tutorial, mas estudando, com algumas determinadas coisas. Eu falei, então, vai lá e faz. Aí, além disso daí também... É igual a minha consultoria. Eu cobro o meu conhecimento. Não é porque, ah, você vai vir, vai dar uma dica de iluminação, vai dar uma dica disso, vai dar uma dica de aparelhos, vai dar... Mas eu tô cobrando o meu conhecimento. Ou quando é pra mexer e colocar algum sistema, aí é outro valor. Ah, irmão, mas é o meu conhecimento. É verdade, é verdade. E você que sabe ali do seu tempo. É igual você. Aguiar e ver no YouTube outro fazendo. Ah, ele tá cobrando tanto, o outro cobra tanto. Eu vou cobrar mais barato, porque é rapidinho, eu faço. Não fica bem feio. Aí eu tava dando uma olhada ali na internet, com a minha esposa, esses dias, que nem tem um camarada mesmo ali que, por exemplo, ele cobra ali a metade do valor. Aí você fala, não, não vou contratar o camarada, que cobra a metade do valor. Não que seja caro. Não que seja caro, porque eu não acho caro. Porque eu acho que dá... Você pode pesquisar aí no mercado, pessoal. O meu preço, ele está baixo nos concorrentes. Você colocou no Facebook a tabelinha de preço com os desenhos? Eu não coloquei. Ou pelo menos as fotos, pelo menos. Eu não coloquei a tabela de preço. O preço é bom, o preço é bom, a pessoa entrar em contato, mas pelo menos lá, que no Facebook tem uma parte ali no... Tipo, como se fosse na bio ali do Facebook, não. No WhatsApp. No WhatsApp tem tipo a bio ali que dá para você colocar uma... Não com a velha de preço, mas pelo menos as fotos ali. Tem algumas coisas que a minha secretária aqui está arrumando. Eita, olha. A minha secretária, ela cuida da parte de marketing financeiro. Eita, aí, olha. Marketing financeiro e a parte jurídica também, é com ela também. Aí, então, Renio, só que aí acontece o quê? Aí, acontece o que aconteceu, por exemplo, com esse rapaz aí. Usou os produtos invertidos, manchou o sofá do cliente e vai ter que fazer o serviço de novo. Teve outra cliente minha, Renio, uma cliente minha, tá? Que ela falou, que ela me contratou, ela falou, rapaz, eu estou contratando você. Por quê? Ela falou, porque eu já chamei um rapaz que ele veio três vezes limpar o meu colchão. Você acredita nisso? Não está mentindo para a gente cristão. Somos cristão. Não, não. Ela falou, eu contratei um rapaz, ele veio ali boa vez, aí eu liguei para ele, ela falou, ele veio de novo, ele veio três vezes. Não resolveu meu problema. Porque são pessoas, que, aí que eu te falei, é curioso o que é fazer, ah, eu vou ganhar o dinheiro ali. Aí pega, pega produtos, às vezes, que não é de qualidade, porque todos os meus produtos são de qualidade, são certificados pela Anvisa, eu pego os melhores produtos que tem no mercado e detalhe, ah, então você coloca seu preço lá em cima? Não, já falei para vocês que o meu preço está abaixo do preço praticado no mercado. E porém, todos os meus produtos são de qualidade. E o pior de tudo, Renilson, que os meus, tem pessoas que inicia também com equipamentos inferior. Infelizmente, isso é uma realidade. Às vezes, a pessoa não tem uma condição de adquirir um equipamento de qualidade e começa ali com equipamento inferior, ou que não vai fazer a... Não teria problema nenhum, Renilson, eu penso assim, não teria problema nenhum, por exemplo, que nem você, a gente conversando aqui, pessoal, o Renilson, hoje, ele está com o microfone do Raul Gil, não sei se o pessoal aí viu. Vamos aplaudir! Ainda tem suadas as prestações ainda. Ouro, ouro 18 quilates, viu? Ouro 18 quilates. Mas ele estava falando para mim, pessoal, no início do programa, que ele começou bem simplesinho. só que ali, mas é simples, mas é bem bonito ele, aquele lá ali, que nós conversamos. Aquele microfone que nós conversamos. É bonito, mas é simples, é simples, mas é bonito. Mas tinha um, tinha um mais simples, mas eu não quis, né? Eu falei, eu vou começar simples, mas não tão simples. Mas é simplesinho ele ali, então, mas aí, assim, uma coisa, é quando eu não vou prestar meu serviço para outra pessoa, entendeu? Agora, uma coisa, é quando eu vou prestar meu serviço para outra pessoa, é a mesma coisa de você fazer um bolo, imagina que você faça bolo, e você vai e pega os produtos de pior qualidade, você acha que você vai ter sucesso? Não vai, não vai, não vai, porque não vai ficar bom. Então, assim, uma coisa, é eu montar uma coisa que eu não vou prestar serviço para outras pessoas. No nosso caso, de indicação de estofados, a gente presta serviço para outra pessoa, então eu tenho que deixar o meu cliente satisfeito. assim, para quem vai começar, pessoal, nesse ramo, e pretende iniciar nesse ramo, eu aconselho a iniciar com o pé direito, compra os melhores produtos, compra o melhor produtos, compra os equipamentos, porque você vai deixar o seu cliente satisfeito, e aquele cliente vai passando por boca a boca, isso é verdade, então, o que acontece, a pessoa não investe ali no conhecimento, no conhecimento ele é muito importante, aí a pessoa pega produtos de baixa qualidade, mancha o estofado do cliente, e teve outro colega meu também, Renilson, que ele foi higienizar o carro de um rapaz, o Meriva, e sujou, manchou o banco do rapaz, aí ele teve um prejuízo, porque ele teve que pagar, ele devolveu o dinheiro da higienização, e pagou para o cara tirar a mancha, porque ele não conseguiu tirar, mas vê só que trabalho de... Olha só! Que trabalho de... Eu não vou te falar! Que trabalho de negro, Deus do céu! Então, assim, é... Então, tem pessoas que inicia com produtos de baixa qualidade, com equipamentos de baixa qualidade, e dá uma insatisfação para o cliente, o resultado final não é satisfatório, e esse foi o meu diferencial, esse é o diferencial da Zilin, eu investi em conhecimento, eu investi em produtos, e eu investi em equipamentos. Por isso que eu consigo, que nem eu te falei, os clientes que eu atendi até hoje, eu consegui retirar o 100% da mancha. Posso ser que não tire? Posso ser que não tire, mas porque o produto, o tecido... Às vezes já faz tanto tempo que já grudou tanto ali, que às vezes... E detalhe, Renilson, quando você... Vamos dizer, eu deixei cair ali um refrigerante. O tecido vai criar mancha, e o tecido ali, ele vai também, vai criar ali uma... Principalmente quando é... matéria orgânica, né? Que vai se decolpor, vai ter as bactérias, que não vai fazer a decomposição daquele produto. E o seu tecido, ele vai envelhecer mais rápido que o resto do tecido. Ele vai... E aonde está aquela... Caiu aquilo ali, vai... Então, possa ser que aquele tecido que envelheceu um pouco mais rápido que o resto do sofá, não é nenhuma mancha. Às vezes a gente olhando e fala, não, é uma mancha. Não, é o tecido que envelheceu. Já envelheceu e já não tem mais jeito. Não tem mais que fazer. Se você despregar demais, ele já aplicava o produto, pode beneficiar o sofá. A gente não quer isso. Por quê? Tem pessoas, Anil, que às vezes tem um sofá, né? Que nem... Isso aí foi do conhecido meu, né? Aliás, foi do meu professor, né? O professor lá da... Eu fiz a... O curso, né? Ele falando que ele fez a higienização de uma... Já está acabando o tempo aí, né, Renilson? Já passou, já. Só para concluir essa parte aqui... Vamos concluir. Daqui a pouco terminar que... Daqui a pouco ainda tem que ir em outro compromisso e depois fazer outro negócio. Hoje que é só durma amanhã, gente. Ele teve um sofá de uma... Que ele foi higienizar o sofá de uma moça e era um sofá que ela tinha ganhado, Renilson. Um sofá exclusivo. Não existe... Foi um design de... E aí, olha... Não sei o que. Que fez aquele sofá exclusivo para ela. Olha isso, né? E por conta disso, ela faz a manutenção. Acho que todo ano ela vai manigienizar, onde tem que ir para ela manigienizar, porque ela quer ter um cuidado. Então, tem pessoas que além do... do bem que ela tem, fazer a manutenção, tem a questão da saúde, tem um apego também sentimental. Foi o pai que deu, foi o ente querido que deu. E aí, quer conservar. E a pessoa quer conservar. E se eu não conservar, é que nem eu falei para você, tem uma roupa sujou, o que é que eu faço com ela? A gente vai lá e lava para poder conservar, para poder durar para mais tempo, para poder ficar branquinho e limpo e a gente poder usar de novo. Então, é muito importante. Muito importante. Outra coisa, assim, em termos da Zilimp, ela, como você falou, atende... Renilson, se você me permitir... Diga, fica à vontade. Em rápidas palavras, você permite o tratamento do preço. Pessoal, a gente pode ter uma noção... Eu poderia até passar uma noção de preço, porém, Renilson... Porém, não fica muito legal. Fica muito legal. Porque tem que analisar ali... Exatamente. Na hora, você vê o estofado da pessoa, vê a mancha, vê tudo e faz o orçamento. Exatamente. Porque tem outra pessoa, o outro irmão que veio até no programa da Jus, no caso, no dele, por isso que eu perguntei pelo negócio do Zap, eu até dei minha opinião, que eu não acho legal, uma coisa com as fotos ali de algum serviço, alguma coisa, mas outra coisa é o preço. Oh, irmão, desculpa, Deus abençoei, mas eu... Quer dizer, cada um, cada um. Eu também não concordo que lá ele coloca um preço ali, tipo, estofar, tanto lugar e pá, tanto. Estofar, tanto lugar e tal, colchão de casal, tanto. igual você falou, eu não concordo, assim, quer dizer, ele não, a empresa dele veio aqui, ele divulgou no programa da Jus, são 500, mas eu não acho legal, porque, igual você falou, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Aí, se você coloca aquele valor, sofá de três lugares é tanto. Aí, você chega lá e vê que está aquela coisa que só Jesus na causa... E tem situações que a gente não... Aí, você vai falar, nossa, eu vou tomar prejuízo, prejuízo que eu mal dizer assim, porque você vai gastar mais produto, mais tempo, mais ali mão de obra. Mas aí é o que acontece. E aí, se você quiser falar, não, esse aqui é mais caro, porque esse aqui vai ficar tanto, porque ele estava assim. A pessoa vai falar, não, mas eu vi lá no... Eu vi lá no YouTube, eu vi no anúncio que estava tanto. Aí, fica feio. Eu vou mais amei, Renanço. Tem pessoas que ali padronizam o seu preço, entendeu? E, assim, o sofá que está mais limpo, o estofado que está mais limpo, o estofado que está mais sujo, ela já padronizou também a quantidade de produtos. Eu não posso padronizar. Cada tipo de tecido, eu tenho um produto. Para cada tipo de sujidade, eu tenho um produto. Entendeu? Então, assim, ela padroniza a quantidade de produto que ela vai usar. Então, assim, eu pego um estofado seu que está sujo e eu pego um que está menos sujo, é o mesmo produto. Eu vou deixar isso daqui insatisfatório, porque eu não vou, se eu aplicar mais produtos, eu vou ter um prejuízo. Então, para não ter um prejuízo, eu prefiro deixar o cliente meio insatisfato mesmo, pelo menos eu estou levando alguma coisa. E esse, claro, tem pessoas que fazem isso. Eu prefiro não fazer assim. Eu prefiro analisar. Legal, analisar. Mas lembrando que, mesmo em casos mais extremos, as limpas ainda tem um preço mais importante. Igual a caneca, eu fazendo a caneca agora. Aí uma pessoa, às vezes, quer só um adesivo de um lado, e outro do outro. Igual o irmão dele, D'Alberto, o outro irmão foi buscar hoje lá. Só que a do outro irmão, ele quis colocar uma imagem aqui, uma foto aqui, outra foto aqui. E aí, aproveitou bem a... Aí é... Então, eu estou dando esse exemplo, esse irmão é gente boa e tal. Mas estou falando assim, igual eu estou fazendo a coisa. Eu não coloquei o preço. Porque cada... Eu vou analisar o caso, cada um. Calma aí, a pessoa, às vezes, vai querer uma imagem aqui e outra aqui. Ou ela vai querer uma só é um preço. Vai querer uma imagem aqui, pode ser o mesmo preço de uma só. Porque se for logotipo assim, que não vai... Mas a pessoa vai querer colocar uma foto aqui, outra foto aqui, outra... Para aproveitar o máximo, sabe que gasta mais tinta. A pessoa tem esse direito, mas... Mas aí... É. Mas aí por isso que eu já não falo. Eu pergunto, então, mas você vai querer na caneca, se for fazer, você vai querer o quê na caneca? Aí, de acordo com o que a pessoa fala, não, eu vou querer uma foto, assim, assim, assim. Ah, então o valor é tanto. Ah, eu vou querer uma foto assim, mais outra foto aqui, mas... Opa, e é tanto porque vai mais tinta, né? E aí, é onde eu compro também a folha sublimática, que eu não tenho impressora ainda, né? Vou comprar. Eu compro a folha com a tinta sublimática de uma outra pessoa. da mesma pessoa que eu compro as canecas. E aí, ele imprime, eu mando a arte, ele imprime, e eu só faço o trabalho da prensagem, né? Ele só tem que ajustar a temperatura certa e o tempo, senão queima a caneca ou estoura, né? Então, pode ser falando. Pegando o seu exemplo aí, então você mesmo aí sabe muito bem que cada caso ali é um caso, e o ramo de higienização de estocados, cada caso, pelo menos na Zilimp, a gente analisa caso por caso, porque eu procuro entender a necessidade do cliente. O que você precisa? Qual a necessidade? Eu pretendo deixar o cliente satisfeito, claro, pagando ali o que ele pagaria no mercado. Eu não pretendo colocar ali acima. Como eu falei, o nosso preço está abaixo do preço praticado no mercado. Porém, como eu te falei, eu estava pesquisando com a minha exposição esses dias, eu vi um camarada lá que cobrava bem abaixo do preço praticado no mercado. Porém, você vai ver a satisfação do cliente, aí deixa desajar, porque mancha, e as vezes danificam. E as vezes umas pessoas dessas acabam queimando outras pessoas que trabalham de verdade com qualidade. Porque as vezes a pessoa sofreu com um que limpou de qualquer jeito, aí quando tem outras propagandas, alguém vê, ah não, não vou nem limpar mais, porque já teve um aqui, veio e bagunçou, então não vou. E aí acaba, tem uma pessoa que as vezes por causa de um, quer pegar todo mundo e colocar no mesmo balaio. Exatamente. E que nem a moça que eu te falei, e ela chamou o rapaz três vezes para poder limpar o colchão dela. E ela tinha um problema que eu acho que é comum para quem vem criança. Ela tinha, a criança dormia na cama dela e mijava. E não saía o cheiro do mijo. Nós temos produtos que retira o cheiro do mijo, neutraliza o cheiro do mijo. porém, olha como é importante você conhecer, a necessidade do cliente. O colchão em si, por exemplo, o colchão em si, ele é um colchão box, vamos colocar de uma cama box. Ele é mais ou menos dessa grossura. O comum é assim, mas não dá pra uma box, ele é bem grosso. Quando a pessoa, quando a criança, o neném, ele mija, o que vai acontecer? Ele vai descer. Vai descer. Vai descer. A lavagem, a lavagem, é chamada de lavagem, pessoal, a seco. Chamada de lavagem a seco. Por quê? É aplicado água, é aplicado produtos que retiram toda a bactéria, toda a sujeira. Porém, assim, Renilson, se a pessoa for lavar o meio do colchão, o que eu vou ter que fazer? O que você acha que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que molhar, encharcar. Vai ter que encharcar pra descer, né? Exatamente. Então, assim, o rapaz, ele já teria que ter avisado pra moça. Poxão, nós temos produtos que eu creio que no caso dela, ele nem usou, ele nem conhecia. Ele nem conhecia o produto. Mas nós temos neutralizador de odores que retira cheiro de mijo de gato, cheiro de mijo de cachorro, nós retiramos. Porém, por exemplo, você pega uma cama, já é outro processo, né? Por isso que é bom você conhecer a necessidade. Conhecer a necessidade pra falar. Exatamente. A pessoa liga, ah, eu quero não sei o que. Não, calma aí, vamos marcar uma visita ali. O mijo, ele desce e fica ali pra vamos pôr no meio ou pega toda espuma no colchão. Quando a gente vai lavar a parte, a gente não consegue lavar o meio do colchão. O meio não... Aliás, vou melhorar, se a gente consegue lavar, a gente consegue lavar, porque a gente vai ter que encharcar o seu colchão. Vai encharcar muito. Aí você vai ter que ficar lá 30 dias sem usar o seu colchão. E esse não é o nosso objetivo. A gente vai lavar o seu colchão de manhã e de noite já tá seco pra você poder dormir. Ele limpo, higienizado, mas assim, questão de mijo no meio dele fica realmente um pouco difícil de tirar por pôr. Mas se o cliente falar pra mim, não, eu quero que você tire, eu quero que você lave, aí já é outra questão. Eu vou tentar atender o cliente, mas porém, você vai ficar dois dias sem dormir aí no seu colchão. Sem dormir no colchão, hein? Outra questão, a Zelimpe já, encerrando já, que já deu a hora de eu ir pro outro compromisso já. Gabriel Oliveira colocou aqui, também tinha o pastor Emerson, rapaz, senhor pastor Emerson. pastor Emerson tá com a igreja aqui na Jardim Cumbica, na antiga Rua 9, aqui, eu só esqueci o nome da igreja, mas depois manda aí, pastor, pra nós estar divulgando aqui a igreja. É onde era a igreja ali do pastor Jeovaci, é o pastor Emerson, isso mesmo. Gabriel Oliveira tá assistindo, colocou, ô Jaziel, grande líder, ô, o Gabriel, filho da Dalva e do Israel. Gabriel, Gabriel casou, Casou, eu ainda tenho contato dele, eu ainda tenho seu contato ainda, viu, rapaz? Eu só tenho no Face, eu não tenho contato. Você sabe que eu sempre falei pra ele, que a porta lá de casa sempre vai estar aberta, tá bom? A gente é colega, a gente é amiga, a gente é irmão em Cristo, rapaz, vai qualquer dia lá com a sua esposa. Ô, vai lá, pai, senhor, meu irmão, Deus abençoe. Samuel, 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 a menina não me lembra o nome, né? Não lembra o nome, mas, ó, manda a paz aí pra sua mãe, a irmã da Alva, ao seu pai Israel, a menina era, não me lembro. Não, peraí, a gente já falou, agora me lembrei. Esse é o Gabriel, é o Gabriel do, Gabriel Oliveira, é o Gabriel Oliveira. Lembrei, lembrei, só que eu tô concluindo, o Gabriel Cruzar. Não, esse é o Gabriel do... Não, lembrei o Gabriel, forte abraço. Gabriel do irmão do... O pai da irmã da Alva. Lembrei, o Gabriel, o irmão do Samuel. Gabriel do Samuel. Gabriel do Samuel. É. Foram com o pai, não é? Eles voltavam? Eles voltavam? Não, que eu saiba, eu saiba em casa. Mas forte abraço, Gabriel, pra você, pra sua família. Deus abençoe, forte abraço aí, ó, compartilha aí, compartilha. É, a nossa irmã Iris também, ó, abençoada. Irmã Iris, Deus abençoe, minha irmã. Eu vou corintiar nessa irmã, né? Eu falo isso, ela fica... Maíris, Deus abençoe. Indo aqui já, com o encerramento, já, Ronaldo estiver assistindo, daqui a pouco eu chego aí, daqui a pouco. Só, nem desligo, eu vou em casa, pego lá, pra levar logo hoje. Mas um pouquinho de tempo, pode virar, e não tardará. É, calma aí, chega aí, Ronaldo. É, indo aqui, no caso, já pode encerrar. No caso, em termos de atender, atende só Guarulhos, pra São Paulo, como é que funciona aí, se for mais longe, tem o valor do frete, ou como é que é? Não entendo isso. É, a gente atende qualquer região de São Paulo, qualquer região de São Paulo. Aí, ó, Zilimpe, qualquer região de São Paulo. Ô, Iris, você que tá chegando agora, contate a Zilimpe aí, peça pra ele aí, fazer um orçamento, limpeza, higienização, de sofá, estofados, poltrona, colchão, tudo aí, pra tirar ácaro, bactérias, tudo aí, Zilimpe, hein? Não só a Iris, mas todos vocês. Diga aí, que eu te cortei. Então, nós atendemos toda a região de São Paulo. É claro que assim, a gente procura, a gente procura ter um foco maior, por uma questão de logística mesmo, a gente procura divulgar, mais na região, mais na região de Guarulhos e Vizinhança, mas a gente atende toda a região de São Paulo. Toda a região, hein? Vila Maria, parte mais adentro de Guarulhos, Cabo Sul, Cabo Sul, Vila Rio, aonde for. Até com a cliente, é pra fazer o serviço dela, lá do Vila Rio. A gente vai colocar todo canto. Ó, e o telefone da Zilimpe, vai tá aí, tá aí no Facebook da rádio, tá no nosso site, ó, tá no Instagram, o telefone da Zilimpe é 11-988-970-922, repetindo, 11, é o telefone, ou pelo WhatsApp também, hein? Então, ó, às vezes a pessoa não quer ligar, quer mandar mensagem pelo WhatsApp, aí, ó, da Zilimpe é 11-988-970-922, Zilimpe. É até bom que a pessoa envia mensagem, por quê? Porque às vezes, eu tô trabalhando, eu tô fazendo algum serviço, e no momento eu não consigo atender, nem a minha secretária também consegue atender. Então, você manda a mensagem, assim que a gente tiver, um tempinho, a gente vai responder. responde. E detalhe, viu, Reni, a pessoa não precisa ficar com vergonha de tirar uma dúvida, de fazer um orçamento, porque assim, eu não fico chateado, não. De repente, a pessoa vem e fala, ó, 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 meu irmão, não é mal não, mas eu vou fazer com, qual é o nome do irmão que trabalha com a safada também? Qual é o nome do irmão que trabalha com a safada também? Gente, não, ele é só no programa da Justiça, é outra conversa lá. Então, mas querendo ou não, tem outras pessoas que trabalham, né? Aqui, eu deixei a exclusividade pra Zilin. Mas assim, querendo ou não... E ó, só na amizade aqui, o Jaziel, espero aqui uma parceria futura, em nome de Jesus, porque eu creio que ainda vou estar indo tomar banho no sítio lá deles, lá, nadar na piscina, pela fé, em nome de Jesus, amém? Amém. Diga amém, meu irmão, amém, em nome de Jesus. E eu creio Deus fazendo prosperar, em nome de Jesus. Eu ia falar assim, de repente, a pessoa fica acanhada de, ah, talvez eu vou fazer um orçamento, mas eu nem sei se eu vou realmente fazer ou não. Não tem problema, pode fazer um orçamento, pode tirar sua dúvida, sem compromisso nenhum. A gente vai tirar dúvida, a gente vai fazer um orçamento. Se fechar com a gente bem, se a gente quiser fechar, não tem problema nenhum, mas liga pra gente, faz um orçamento com a gente também, a gente tem o melhor preço no mercado. E que nem eu falei, a gente tem, até o momento, todos os nossos clientes, nós temos 100% de satisfação garantida. O melhor preço do mercado, o melhor preço é nada. Com satisfação garantida. Com satisfação garantida. Que não adianta nada, tem só o melhor preço, mas tem satisfação garantida. Passamos dos 21 compartilhamentos. Você, é bom o compartilhamento, por quê? Aqueles que não assistem ao vivo, às vezes vai assistir no amanhã, não assiste depois. Ah, a Rosana, Rosana lá de Paris também, ela, o Fernando também, eles não assistem ao vivo, porque uma hora dessa lá, já são, é cinco horas a mais. Então agora são dez horas da noite, cinco da manhã lá. Não, cinco da manhã não, três da manhã. Agora são dez, onze, doze, três horas da manhã. Então ela, tanto que quando entrevistamos ela, fizemos a tarde. Aqui era duas horas da tarde, lá era oito da noite, mais ou menos. Fizemos duas, fizemos três horas da tarde aqui, e foi duas ou foi três? Então era cinco horas a mais, né? Se foi duas, então era sete horas da noite lá, ou foi três, era oito horas da noite lá, e aí foi um horário bom assim, eles tanto assistem no outro dia. O Jameson e a Jaqueline também, em Portugal também, a irmã Conceição, a Imaculada também, que era aqui do Otá, ela também está, e em outra parte de Portugal também, assistem também, geralmente no outro dia, ou dois dias depois, o bom é que volta e meia me mandam mensagem no Message, outros que tem o meu Zap me mandam, que aí na página do Face, tem o WhatsApp aqui da rádio, que é o meu WhatsApp, o pessoal manda a mensagem, Deus abençoe a todos que estão assistindo ao vivo, e aqueles que estão assistindo posterior. Vamos para as considerações finais, diga aí mais alguma coisa, para nós já estarmos, é que pensa que não, mas a hora... A hora boa. A gente inicia, a gente acha, eu até estava preocupado aqui, o Renício já está nesse ramo aí, o Renício já, ele é pregador, já é, pegando aí o, pegando em bala, pegando em bala do Sérgio Lopes, ele canta, ele prega, ele toca, rapaz, tanto lá na igreja, porque ele fala, quem ri, vai ficar fora de comunhão, aí ninguém já risada. Eu já tinha, eu já não tenho aí, esse introdução aqui todo, mas graças a Deus, aí ele está um apresentador, de muito tempo. Opa, estamos aqui, estamos aprendendo aqui ainda, peguei minha carteirinha do sindicato, dos jornalistas, graças a Deus, o cursinho valeu a pena aí, foi algum tempinho aí estudando, mas não é aquela faculdade top, mas é o cursinho aí, para os dois anos, e já estou com minha carteirinha do sindicato, coloquei no status lá, o pessoal vê se descabelado, inveja quem, não, os amigos vão aplaudir, vão gostar, opa, que bom, e outros que acham, vão falar, graças a Deus, estamos aí, jornalista certificado, a credencial do sindicato aí, porta aberta, onde eu for, não que eu quero trabalhar em ultimissora, mas eu fiz mais pelo conhecimento, se bem que eu não sigo muita coisa da técnica ainda de entrevista, eu gosto de ir mais no estilo podcast, mas assim, improvisando, escrevo algumas coisinhas só para quebrar um galho, e mais bom, mas eu, vamos que vamos, eu quero aí, agradecer, uma hora e quarenta minutos já, eu quero, olha, o Eliud colocou aqui, a foto, e sempre eu esqueço de tirar foto com o convidado, a semana passada, eu nem tirei foto com o Salomão, aí eu falei, Salomão, não tinha ninguém para tirar foto, eu falei, vamos fazer uma coisa aqui, que aí depois eu pego o vídeo e tiro, não, no caso, eu faço uma, eu tiro um print do vídeo, opa, aí, vamos outra, aí eu tiro um print e coloco, o YouTube, aí eu coloco uma capa, eu coloco uma capa menorzinha lá, no YouTube, uma hora e quarenta minutos, pode falar aí, enquanto eu vou olhando aqui, para nós, eu quero agradecer aí, a oportunidade, o espaço aí, o Renilson, ele é uma pessoa, que eu falei, a gente comentou aqui, conversamos aí no início, do nosso bate-papo, eu já conheço, vou arredondar aqui para 15 anos, quase 15, 15 anos, que eu conheço o Renilson, o homem de Deus, não tenho nada que desabone, também, a produta dele, e é bom, saber também, fico feliz de saber, que você está evoluindo, graças a Deus, graças a Deus, pouco a pouco, está evoluindo, e eu creio, eu creio, graças a Deus, já fui pobre, eu creio aí, que Deus tem reservado, para ele também, é algo grande, só basta a gente ficar na posição, é verdade, então, eu creio que também, ele vai chegar longe, e eu quero agradecer muito, Renilson, a Zilimp, agradece esse espaço, que você, Rádio Casta TV também, eu também, agradecemos também, sua participação, e da Cíntia, eu também, Cíntia, vem no final aqui, para aparecer aqui, para o público aqui, vou marcar outro dia, no outro dia, não tem como ela escapar, não, ela vai sentar aqui, aí a Eliud, se tiver com vergonha, eu falo, Eliud, senta aqui também, do lado, senta ele do outro, olha lá, aê, porque na outra, nós vamos falar da Zilimp, mas também vamos falar de vocês, e aí, como tudo começou, como se conhecer, viu como, é, mas se prepara, que aí, vamos marcar um outro dia, né, vamos marcar uma outra agenda, aí, vamos falar da Zilimp também, que o intuito é isso, falar da Zilimp, mas também, contar também, que hoje não, hoje o tempo correu, hoje, mas na outra, vamos, aí, falar irmã, fica com vergonha, não, vamos aí, vamos conversar, eu estava bolando um outro problema, mas falta de tempo, que era o papo de casais, e tinha até algumas pessoas, que eu já tinha conversado para vir, para colocar pelo menos uns dois por mês, ia ser só dois programas por mês, mas a falta de tempo, tem o outro programa, que eu estou para começar, ia começar em outubro, já está terminando, não vou, e tem gente para vir aqui, para cantar, o outro é, o Pod Café Music Show, que é um programa musical, né, o nome é Pod Café, Pod de Podcast, Café, mas eu falei, fica bem engraçado, então, o Music, o pessoal vai vir aqui, vai louvar, só que no caso, não vai ser com a bancada, vai ser só, tipo, essas cadeiras altas, tanto que eu vou arrumar mais uma outra dessa alta, vai ficar eu e mais uma, duas pessoas, eu fico de um lado, fica uma ou duas pessoas do outro lado ali, da tela ali, e a gente vamos sem a bancada, conversa, daqui a pouco a pessoa levanta, canta ou sentado mesmo, canta, um louvor, e aí daqui a pouco, conversa mais uns cinco minutinhos, canta de novo, aí estamos fazendo assim, para trazer uma ou duas pessoas para estar cantando, falando, quem não canta, que toca, vem falar sobre instrumento, musicalidade, a diferença, e quem não, às vezes, não canta e não toca, mas gosta de ouvir os louvores, falar da diferença, antigamente, de louvores, para hoje em dia, de coisa, se for para causar polêmica, causa aí, vamos aí, mas não começamos ainda, porque tanto um como o outro, por falta de tempo, graças a Deus, é culto, temos uma subconreação na base aérea, estamos com a igreja no Piratininga 2, ó, você está convidado, também você que mora no Piratininga, Piratininga 2, ou em outra região que quiser ir, no Piratininga 2, Assembleia de Deus, Ministério em Cristo, ou mais conhecida como AD em Cristo, no Piratininga 2, fica na rua Raul Pompeia, número 50A, no Piratininga 2, próxima rotatória, quase em frente, é a congregação cristã do Brasil, e também temos a nossa subconregação ali, na base aérea também, ali, ó, na rua holandesa, número 617, na base aérea ali, ó, próxima a Santos Dumont, próxima a rua Berigui, tá bom? Na base aérea. Dias de culto no Piratininga 2, segunda-feira, ciclo de oração às duas horas, é quinta-feira, quinta não, quarta, sete e meia da noite, cultos de campanha, quarto sábado, culto com as irmãs, de vez em quando tem alguns sábados lá, que as obreiras lá da igreja, lá, elas organizam alguns eventos, culto de mulheres, teatro de mulheres, mas, o que é oficial todo mês, é o quarto sábado, que aqui já tem, os outros é esporádico, assim, então, quarto sábado, sete e meia, se bem que esse mês, vai ser no terceiro, que no quarto, nós cancelamos o culto, para ter uma saída, vamos congregar na outra igreja, aí mudamos o culto, das irmãs, o terceiro, para no quarto, a gente poder atender a outra igreja, né, então, e sábado, você que tem igreja, domingo vai na sua, sábado vai na sua, mas você que não tiver igreja, dia domingo vai lá, às sete horas da noite, como, eita, ainda as lindas, é, fui falar, amém, vai falar mais alguma coisa? Quero também agradecer, além de agradecer aqui, a Rui Mís pelo espaço, que nos concedemos, espera aí, futuramente, em parceria, eu quero também agradecer, também aos amigos e familiares, aí, que nos acompanhou, que nós assistimos, o GL colocou, compartilhei, forte abraço aí, para todo mundo aí, da minha família, meu sogro, minha sogra, pai, mãe, todo mundo, Deus abençoe grandemente, a vida aí também, dos irmãos, opa, Paula Silva colocou, vou lá da glória, vem dando glória, minha irmã, eita, aleluia, a Paula, ela é cantora, ela é cantora, ela é a esposa do que você falou, do seu irmão, JP, ó, aí eu já quero convidar, já convidando agora, se não tiver problema em cantar, minha igreja pequena, com pouca gente, eu quero convidar, se não tiver compromisso, na igreja de vocês, em novembro, em novembro, vai cair no segundo sábado, eu não sei se tem sega, lá na igreja, mas eu vou te passar o número dele, porque é a reina dela, rapaz, é, passa aí, porque aí depois eu vou querer convidar, para a festividade, lá da igreja, aniversário da igreja, dia 11 de novembro, também é assim, que eu também, para estar louvando lá também, dia 11 de novembro, a família, depois me manda só dela, para colocar no cartaz, porque eu já estou fazendo o cartaz, eu ia colocar ele para pregar, e ele falou que não prega não, ele ia pregar na festividade, a família ali, alugou, mas não esquece não, me manda foto, você correu para pregar, eu mandei essa semana, para ele, falando, eu estou montando aqui, do pessoal, está certo, falta um mês só, mas é que teve uma festa, agora há pouco, eu falei, agora, hoje que eu estou convidando, é semana passada, eu acho, é semana passada, eu falei, estou convidando o pessoal, para vir para a festa, para pregar, é porque é assim, mas amém, amém, eu respeito, estou brincando assim, desculpa, estou brincando, mas cada um tem, não é com força, eu ia falar só aí da Paula, a Paula, ela, ela, eu, a gente está, alguma casa, para fazer um churrasco em família, rapaz, foi quase dois anos, para poder, para ela poder achar, mudar na agenda, na agenda, eita, rapaz, então, não dá para ir lá, na nossa, não, que a nossa igreja é pequena, lá, é simplesinha, minha irmã, ela é uma mulher de Deus, ela, ela é uma mulher de Deus, ou glória, então, vem dando glória, vaso, puxa, Deus quiser, dá lugar, hein, eita, dá lugar aí, ó, ou glória, não, mas tenho certeza, que ela vai ser, ela tem um espaço na agenda dela, ela vai ser, tem um espaço, em nome de Jesus, vamos lá, dar uma glória, só finalizando, pessoal, agradeço, todo mundo, que Deus abençoe, grande lindinho de vocês, e ó, precisando, tendo dúvida, Zilimp, entra em contato, no Instagram, arroba Zilimp, só colocar, é o único Zilimp que vai ter no Instagram, coloca lá no Instagram, vai lá na, na pesquisa lá, coloca lá Zilimp, você vai achar a nossa, nossa empresa, você vai conhecer um pouco lá, do nosso portfólio, e entra em contato com nós, que a gente vai te passar um orçamento, sem compromisso nenhum, tá bom? e você vai, tenho certeza que vai ficar satisfeito. Vai ficar satisfeito, ó, a Paula colocou ali, cacacá, dando risada, colocou, acho que era colocar, parem com isso, parem com isso. Rapaz, tá vendo o Gabriel ali, o Gabriel casou mesmo, rapaz. Gabriel ali, ó. Deus abençoe sua vida, Gabriel, mais uma vez, Estamos ficando velhos, todo mundo casando. Rapaz. Não, mas você tá novo, você tem 30 e quanto? Eu ia falar, 35, eu já ia falar, eu ia falar, já falei, eu ia falar, eu falo sempre pra minha esposa, né? A gente entra na casa dos 30. Não, não é porque a aparência é velha, minha mãe, eu ia chutar 35 assim. a gente entra na casa dos 30, só lá dentro da faixa, não tem jeito nenhum. Mas tá bom. Não tem como fugir do relógio do tempo. Não é quando entra, não entra. 40, 40, 50, e ainda sabe, 30 tá ótimo aí, ó. Gente, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, na graça e paz, dependendo da igreja dos que estão ouvindo aqui, alguns é graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos encerrando agora mais um Cast Entrevista. Só ouvindo aqui, ver se o fundo musical ainda tá ali, ó. Pastor Genildo, Deus abençoe. Genildo. Dirigiu também a Sub David Isabel, lá também, Foi um dos pastores da Sub. Ele tá... Homem de Deus. Homem de Deus, pastor Genildo, meu amigo, desde 95, eu conheço ele, quando ele veio da Paraíba. Pastor Genildo. Trabalhamos junto, liderando uma cidade, trabalhando juntos em Minas Sub. Eu cheguei a comer um churrasquinho ali na casa do pastor Genildo. Pastor Genildo é benção, pai. A gente reuniu ali na cidade, mas foi a mãe da casa do pastor Genildo? Pastor Genildo é benção. A irmã Leila também? A irmã Leila também, a esposa Genildo é a Leila, tem as filhas Maiara e Mariana. É... Pastor Genildo, ele tá dirigindo, ele tá pastoreando ali no Ansalca, do Madureira, a igreja do Ansalca ali. Pega a delegacia ali do... Do Ansalca não? Perdão, perdão, né? Ansalca. Alvorada. Pedro D.P. ali do Alvorada, a delegacia que tem ali, ele tá... Acho foi desde o começo desse ano ou foi o ano passado? Não me lembro. Mas ele tá pastoreando lá no Alvorada ali, ó, o Madureira do Alvorada. Ainda não fui lá. Na quinta, estamos fazendo campanha nos lares também. Na terça, vou pra base. Na quinta, campanha nos lares, não fui a quinta, por 100 tempo. Então, mas eu vou tirar depois um tempo pra ir lá também, lá no Alvorada ali do nosso irmão Pastor G. Pastor G. Deus abençoe a todos. O vídeo vai ficar aí no Face aí. Vai também no YouTube também. Alguns cortezinhos depois pro Instagram e pro Quai. E depois vocês vão... Volta aí o vídeo, assista depois. Tá bom? Foi um ótimo bate-papo. Muito prazer estar aqui com o meu amigo aqui. de Aziel. Nossa irmã Cíntia também, esposa de Aziel também. Da Zilimpi. Zilimpi, hein? Genildo, vamos limpar os estofados aí. Na sua casa, sofá, é quase limpo, hein? Controna também de igreja. Controna de igreja também. Controna de igreja por aí, com o Camargo. O pastor presidente vai, rapaz, com aquele terno lá, sabe? Meu Deus. O terno lá da Dourinhos, rapaz. O top de linha, aí senta no... Sai manchado. Sai todo manchado. Eu vou ter que limpar o estofado, pastor. Olha aí, ó. Limpar o estofado, Zilimpi. Zilimpi. Zilimpi aí, ó. Pra limpar o estofado. Solução e higienização de estofados. Ô, solução aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fique com Deus. A paz do Senhor. Deixa eu encerrar, porque tem mais dois compromissos depois que vão sair daqui ainda hoje, hein? Deus abençoe a todos. Fica na paz. Forte abraço. Vocês que estão aí ouvindo pela rádio, você aí que tá pelo site, vai ficar aí com a programação musical. E durante a semana nós vamos estar colocando esse programa também, reprisando ele aí em áudio pra quem está acompanhando pela rádio. Tem que entrar depois pela rádio também, que eu pego aqui os vídeos, converto em áudio e jogo depois gravado na rádio. Não é no Face, não. Já fica gravada a imagem, né? Tá bom? Que Deus abençoe. Quem der pela rádio fica com a programação musical. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.